Olá pessoal, boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um webinar da Coperti, agora com o tema BioTSI Triano 1DS, vamos falar desse produto que é a exclusividade da Coperti, estamos começando agora às 18 horas, uma boa noite para todos vocês, bem-vindo aos meus palestrantes, que bom ter todos vocês, olha que time de peso que a Coperti trouxe aqui com a gente. Bom pessoal, estamos com a casa lotada mais uma vez, gente do Brasil inteiro aqui ao vivo com a gente, eu sou a Camila Macedo Soares, sou sócia diretora da Biomarketing, a agência de comunicação e marketing voltada ao agronegócio e eu vou estar moderando aqui esse time de peso durante esses próximos minutos. Bom, boas-vindas aos meus palestrantes e vou apresentá-los em ordem das palestras que nós teremos aqui na próxima hora, Danilo Pedrazoli, muito bem-vindo, diretor industrial da Coperti Brasil, Fernando Andreotti, professor de Zalc, USP, ciência de solos, muito bem-vindo também, Fernando. A Patrícia Haddad, bióloga e doutoranda do Instituto Biológico de São Paulo, Fabiano Denis de Paula, biólogo também e proprietário, cultura agronegócios, e o Marcelino Borges de Brito, que é coordenador de desenvolvimento agronômico da Coperti, sejam todos muito bem-vindos e já de antemão agradeço a participação, um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, pessoal, nossa agenda está da seguinte forma, nós vamos ter agora as palestras, cada um dos nossos convidados vai falar por 20 minutinhos e em seguida nós vamos abrir um debate de perguntas e respostas para que os nossos palestrantes possam responder suas dúvidas e curiosidades, tá bom? Então o importante é, o debate já está aberto, você a partir de agora já pode enviar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários e por favor enviem, vamos interagir, é ao vivo, a gente espera a participação de vocês e aí daqui logo em seguida das palestras a gente já faz as perguntas para os nossos convidados, tá bom? Bom, então estamos ao vivo, né? E eu queria só fazer uma breve introdução aqui desse produto que vai ser o foco do nosso encontro de hoje, o Trianon-DS. Ele é o primeiro produto biológico composto por fungo aqui no Brasil e pode ser utilizado no tratamento de semente industrial. O produto é uma exclusividade da Fofert e apresentou nos campos demonstrativos realizados agora na safra de 2019-2020 uma redução significativa na incidência e na severidade dos patógenos de solos, fungos e nematóides. Além disso, ele promoveu o crescimento de raiz e parte da área das plantas, que a arretou um incremento médio de 3,4 sacas por hectare nos campos de soja. E outra forte vantagem também do produto é que ele apresentou proteção dupla às plantas, pois tem tanto o potencial de proteger as raízes de dois patógenos, os fungos e os nematóides de solo, que trazem grandes prejuízos aos agricultores se não controlados adequadamente, todos nós sabemos disso, né? Bom, então vamos lá, aberta a parte das nossas palestras e vamos começar com Danilo Pedrazzoli. Danilo, é contigo. Vamos falar agora então da tecnologia na produção de bioproduto para tratamento de sementes. Olá, Camila. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por participarem conosco desse webinar. É um prazer muito grande apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre o Triano DS e sobre as tecnologias que nós temos a oferecer no mercado brasileiro. Gostaria de agradecer também a todos os meus colegas participantes que aceitaram o convite do webinar, sem citar os nomes, mas todos que a Camila já acabou de mencionar como palestrantes. E também a equipe da meu marketing, Camila, especialmente a você, por essa parceria na condução dos nossos webinars, das apresentações. É uma oportunidade incrível e o acesso que a gente tem ao mercado através de vocês é algo único. Então, de novo, muito obrigado a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Triano hoje. Triano DS é uma marca global da Copert. Para quem não conhece a Copert, a Copert é uma multinacional do setor de biológicos. Nós temos 100% do nosso portfólio de produtos biológicos. Nós trabalhamos em todos os continentes, são 28 subsidiárias, mais de 100 países atendidos. E nós estamos no Brasil desde 2011 e comercialmente ativos ou no mercado desde 2012. O Triano é uma marca global, o nome Triano vem de Tricoderma Harziano, é uma abreviação desse, é um link desse nome. E esse produto, ele foi lançado agora, recentemente, especificamente para o tratamento de sementes e em especial tratamento de sementes industrial. É o primeiro produto para o tratamento no mercado brasileiro e um dos primeiros no mundo à base de fundos. A gente tem vários produtos à base de bactérias, geralmente bacilos, mas o Triano é o primeiro deles. Esse produto é produzido em Prescaba, nós temos duas unidades, uma de macro-organismos, ou seja, o que você consegue enxergar, ácaros e insetos. E uma unidade de micro-organismos, onde nós produzimos vírus, vírus, bactérias e fungos diversos, para diferentes finalidades, controle de pragas e doenças na agricultura. Falando um pouquinho do Triano, nós temos dois produtos hoje disponíveis no mercado. O Tricodermil, que é uma cepa ou um isolado brasileiro, isolado 1306. E nós temos o Triano, que é um outro isolado chamado T22. Este isolado apresenta uma peculiaridade muito interessante, que é de onde ela veio, como ela foi desenvolvida. Diferente das cepas tradicionais de Tricodermas que você tem ao redor do mundo, e que, por sinal, é um dos gêneros mais utilizados no encontro biológico e patógenos de solo ao redor do mundo, você tem esta cepa desenvolvida na década de 80, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e ela não foi isolada simplesmente de um solo, através de um programa de screening, de isolamento de cepas, dos seus resultados, mas ela foi desenvolvida em laboratório. Ah, mas é uma cepa geneticamente modificada? Não. Ela foi, lá na década de 80, gerada através de uma técnica chamada de fusão de protoplastos. Basicamente, para simplificar, você tem diferentes isolados com diferentes propriedades ou capacidades, e eles foram fundidos em uma única cepa, um único isolado, gerando o isolado T22. Os dois Tricodermas que geraram esse isolado, foi um Tricoderma que foi isolado em solos no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e uma cepa que veio isolada da Colômbia, com alta capacidade de supressão e controle de doenças de solo. Então, o T22 foi desenvolvido por este senhor, que hoje é considerado um dos papas ou pai dos Tricodermas, o senhor Gary Harman, hoje ele está aposentado, mas ainda ativo no mercado, dando assistência a empresas, fazendas e atuando até no campo científico. E aqui a gente pode ver a origem do T22, que era a fusão, na verdade, o T22 é o encurtamento do nome da linhagem, que era chamada T1295-22, que era a T12 de Nova York, que foi hibridizada ou fundida com a T95 da Colômbia, gerando esse número 1295-22, e comumente conhecida como T22. E o 22 é que foi a 22ª fusão de protoplastos que gerou esse isolado, por isso que ele ficou conhecido como T22. Essa estepa é bastante conhecida no mundo, eu acredito que seja a linhagem de Tricoderma até hoje mais estudada no mundo, e ele tem várias propriedades, ou seja, ele produz uma série de compostos chamados metabólitos, que promovem uma série de benefícios às culturas que são tratadas com a mesma. Então ele tem um aumento, ele promove um aumento da competência isosférica, na produção de metabólitos, micoparasitismo, e melhora a capacidade de fermentação líquida no quesito produção industrial. Então nós produzimos esse Tricoderma em fermentação líquida. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, para falar em fermentação líquida, tem algumas lendas de mercado que dizem que a fermentação líquida é melhor do que a sólida, a sólida é melhor do que a líquida. Na verdade, no final, você tem que ter o mesmo produto demonstrando as mesmas propriedades, ou trazendo a mesma eficácia, independente de como ele é produzido. Neste caso, o T22, ele é produzido em fermentação líquida, ele foi isolado também em função da sua facilidade de produção em meio líquido, e a gente tem um produto no final de performance bastante grande. Falando um pouquinho da formulação, ele tem uma formulação em um grânulo dispersível, como nós sabemos, os biológicos são partículas, eles são dispersíveis em água, eles não são dissolvíveis em água, porque não são moléculas químicas, e o que a gente faz é, na verdade, encapsulá-las ou microencapsular essas partículas em uma formulação que traga propriedades desejáveis pelo mercado ou exigidas pela legislação. A legislação brasileira é bastante rígida com relação a isso, então você tem padrões físicos estabelecidos pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, com relação a espalhabilidade, suspensabilidade, espuma permanente, entre outras. Então, quando você desenvolve uma formulação de um micro-organismo, é necessário, é obrigatório que ela atenda padrões físicos para não ter problemas na aplicabilidade desse produto a campo. Então, nós desenvolvemos uma formulação que, ao mesmo tempo, protege este organismo, este tricoderma, o T22, ele traz propriedades que facilitam a aplicação e levam para o agricultor ou para o usuário todos os efeitos desejáveis desse produto a campo. Então, é uma fórmula que demorou bastante tempo para ser desenvolvida e, de novo, fazendo uma ressalva aqui, colocando um parênteses na minha apresentação, nós da Copert preconizamos o desenvolvimento tecnológico de formulações que tragam para o mercado uma diferenciação dos nossos produtos. Produtos biológicos podem ser muito parecidos, mas o que os diferencia, basicamente, são dois fatores. A tepa utilizada, ou a linhagem, ou strain, em inglês como se fala, então, o que ela produz de metabólitos ou compostos que vão trazer os efeitos, e como elas estão formuladas, que é o que vai preservar ou colocá-la em contato com o seu alvo no campo. Estes dois fatores representam 99,9% do efeito positivo que você vai ter com biológicos. Então, de novo, biológicos não são iguais. Os biológicos se diferenciam, basicamente, por esses dois fatores. Então, isso é muito importante. E deixo a todos os interessados que entram em contato com a empresa para saberem mais detalhes sobre essa formulação. Ela é composta de uma série de inetes, uma série de compostos ou chamados coformulantes que vão compor esse grânulo dispersível. Então, não é simplesmente o esforo do fungo ou o organismo que está ali dentro. É um complexo de coformulantes ou componentes que vão propiciar essas propriedades à formulação. Quando a gente fala em formulação, eu coloco aqui nessa tela, só para vocês entenderem, a gente tem três tipos hoje no mercado de formulações de biológicos. Você tem os esporos puros, ou chamado SP, que o pessoal coloca, que é o esporo, e que não é desejável porque ele é hidrofóbico, ele não mistura em água, ele está exposto ao ambiente, e o ambiente pode degradá-lo, ou até mesmo o contato com produtos químicos, quando você vai fazer aí uma ideia de tratamento de sementes dentro do manejo integrado. Você tem uma formulação chamada WG, que é a formulação em questão do produto que a gente está falando, e você tem uma formulação chamada WDG, que ela tem um formato diferente, elas são grânulos que se dispersam em água, mas WG e WDG apresentam fisicamente, após a diluição na água, o mesmo aspecto. É só o aspecto da formulação antes dessa diluição que é diferente, e lógico, a tecnologia de produção delas difere também. Bom, falando um pouco da composição, como eu disse para vocês, a gente tem uma cepa específica desse produto, que é a grande novidade no mercado, que é 10% dessa formulação, sendo que 90, desculpa, 1% da formulação, e 99% são compostos ou componentes que propiciam não só a performance física, mas a proteção do organismo. E este é o grande segredo do controle biológico no nosso ponto de vista. É trazermos tecnologia aos micro-organismos que propiciam os resultados, que mais tarde o meu colega Marcelino vai discutir com vocês, e eu creio que o Flamengo também vai comentar depois, mais tarde. A gente tem uma foto aqui ilustrativa da nosso Parque Fabril. A Coopert no mundo tem apenas duas fábricas de micro-organismos. Uma é na nossa matriz na Holanda, e a outra é na nossa subsidiária aqui do Brasil, em Piracicaba, onde nós temos a planta de micro-organismos. Bom, basicamente, eu fui rápido, bastante sucinto, eu queria agradecer a todos pela atenção, e fico 100% disponível para dúvidas ou qualquer outra observação que vocês querem. E de novo, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Danilo, nós que agradecemos. A gente teve agora uma aula sobre tecnologia na produção de bioproduto para tratamento de sementes. Muitíssimo obrigada. Acho que deu para aprender bastante aí com o Danilo. Falamos da construção do T22, do aumento de competência risosférica, a melhoria de capacidade da fermentação líquida, também agora da formulação, tanto dos esporos T22, não desejáveis, como ele fala, o WG, que é do produto em questão que a gente está falando, o WDG, e agora nossos palestrantes vão acabar complementando bastante todo esse conteúdo lançado pelo Danilo. E agora, gostaria de chamar, então, nosso segundo palestrante, Fernando, seja muito bem-vindo. O Fernando Andeotti, ele é professor de Zal, que usa na área de ciências de solo, e vai falar sobre o uso de biodefensivos no sistema solo. Fernando, a palavra está contigo. Camila, muito boa noite, né? Muito boa noite a todos vocês, as participantes que estão aqui na nossa live. Para mim é um prazer participar, agradeço muito o convite, a confiança da Copert em me eleger como um dos participantes, espero corresponder às expectativas, né? E a minha missão, acho que nessa live, é trazer uma visão teórica, acadêmica, do processo do uso de biodefensivos na agricultura, onde se encaixa todo o arsenal de informações que vocês estão apresentando aí, né? Muito interessante sempre aprender novidades, né? E hoje é um dia desses, a gente aprender coisas novas, ver inovações que estão chegando na agricultura aí. Então, para a gente caminhar num passo teórico importante, na visão acadêmica, na visão teórica de biologia do solo, eu tentei fazer um alicerce sobre onde se hospeda esse uso de biodefensivos na agricultura, para que a gente entenda exatamente em que passo a gente está e para onde a gente caminha quando a gente fala de uso de biológicos na agricultura. Um tema super crescente, sem dúvida nenhuma, né? Mas que também carrega, junto com o seu uso crescente, uma série de dúvidas que nós temos que começar a, não a eliminar, mas sim fornecer explicações para que quem usa o recurso possa ter mais segurança e assertividade na aplicação dos recursos biológicos. Então, eu gosto de começar sempre colocando, assim, uma visão generalista da agricultura, entendendo que nós temos a missão, nós que trabalhamos nesse ambiente de agricultura, né? A missão de cada dia mais trabalharmos na busca de uma eficiência alta na produção de plantas. Uma tarefa que parece simples à primeira vista para quem é leigo nesse assunto, mas para quem se envolve na agricultura, a agricultura entende o quanto nós temos que ser eficiente para que nós tenhamos viabilidade econômica da nossa atividade e, mais que isso, que a gente tenha sustentabilidade da nossa atividade. Então, nós casamos dois conceitos que parecem discrepantes, mas não são, né? Que é a eficiência agronômica com a sustentabilidade. Nós só podemos ser sustentáveis se formos eficientes em usar o solo, um recurso que tem que ser preservado ao máximo para que a gente tenha essa sustentabilidade, né? Então, explorar ele de maneira correta é importante, mas vamos lá. O que a gente precisa para fazer uma planta? Quando nós fazemos nossos cursos de formação, nossos cursos de especialização nessa área de agricultura, a gente aprende sobre vários conceitos, né? Vários fragmentos que dão origem a essa planta, que é o nosso alvo final. A gente trabalha a parte de nutrição, a gente entende bastante da questão climática, não tem dúvida nenhuma de quanto isso interfere aí no sistema de produção. A gente aprende sobre o manejo de água, a parte de proteção de plantas, exatamente o nosso alvo aqui de biodefensivos. A gente entende de genética, melhoramento genético das plantas, entendemos em mecanização, mas tem duas observações fundamentais aqui que esse slide vai deixar a gente para expandir nessa visão. A primeira visão é que nós aprendemos primeiramente de forma fragmentada, né? De forma fragmentada, então a união desses fatores, ou melhor, a junção desses fatores fica a cargo do profissional, de criar sua estratégia de manejo, que daqui a pouco eu vou usar uma palavra mais interessante para isso. E outra coisa que é interessante na agricultura é que essas caixinhas aqui não param de aparecer na nossa vida, né? Ou seja, nós temos um sistema aberto à inovação. Agricultura é um setor que aceita inovação, né? Por essência, a atividade agrícola, ela é escrita pelos seus atores, pelos produtores rurais, pelos consultores que criam e levam inovação a cada ano que passa. Todo ano temos uma novidade chegando à agricultura. Então eu vou colocar uma novidade aqui, que eu acho que é o foco nosso, recursos biológicos. Isso é algo tão novo, que quando eu me formei em agronomia, a gente nem falava muito desse uso, foi exceção feita a alguns pontos, como inoculantes de soja, assim por diante. Mas cresceu muito nos últimos anos, acho que isso não é dúvida para ninguém, a necessidade de compreensão, e mais que isso, a necessidade de acoplamento de recursos biológicos para uma agricultura de melhor eficiência. Por quê? Porque nós estamos ganhando conhecimento teórico, consequentemente desenvolvendo tecnologias que se hospedam ou que se estruturam e no uso de recursos biológicos na agricultura. Então se nós casarmos todos esses conceitos, e vamos agora englobar o recurso biológico nesse nosso mapa de uma agricultura eficiente, a gente pode entender que esse manejo agrícola, que embute o conhecimento prático de quem está lá na ponta da cadeia usando os recursos que nós aprendemos, ele pode ser até chamado, num termo muito mais atual e charmoso, talvez até com maior valor agregado, de inteligência agrícola. Por quê? Essa inteligência agrícola nada mais é do que conectar os diferentes fatores do sistema de produção da maneira mais eficiente possível para que a gente possa produzir plantas. E onde entra o recurso biológico nessa cadeia de fatores? Ele entra permeando o meu sistema, e mais que isso, vou deixar mais claro para frente, potencializando todos os outros componentes de manejo. Eu falo bastante isso, a microbiologia de solo não é uma estrutura alternativa de cultivo, ela não é um jeito diferente de fazer planta, ela é um jeito integrativo de produzir plantas, por quê? A microbiologia do solo, permeada no solo e nas plantas, por terem bastante funções distintas, que são super importantes, ela permeia os outros componentes e potencializa o restante do manejo. Aumenta a eficiência de controle, aumenta a eficiência de ciclagem de nutrientes, aumenta o desenvolvimento vegetal, então é um potencializador do ambiente que nós temos. Então dentro desses recursos biológicos aqui, agora vamos pensar um pouquinho na parte prática de aplicabilidade. Se nós formos ver a ocorrência de organismos benéficos em solo, isso é uma coisa muito comum. Nós sabemos que nos solos, nós temos uma série de organismos que são benéficos, que fazem funções super diferentes, trabalham, por exemplo, na ciclagem de nutrientes, trabalham na promoção do crescimento das plantas, trabalham na própria proteção vegetal, os recursos biológicos que nós usamos, pega o tricoderma como exemplo, ele está presente no solo. Mas a gente sabe então que existe, ao longo do processo de uso desse solo pela agricultura, se a gente não tiver um olhar clínico para esse componente biológico, se não tivermos manejos adequados, existe uma perda de diversidade microbiana no solo e uma perda de funções. Ou seja, ao longo do tempo, o meu solo vai perdendo a habilidade de suprir as funções microbianas que ele tinha. Por quê? Porque a atividade agrícola é diferente do que a manutenção no solo nativo. Isso é uma coisa que é bem consagrada o conhecimento teórico. Então a gente vai perceber que essa perda de biodiversidade, essa perda de funções microbianas que vai ocorrer no solo, estão muito ligadas a uma inibição da atividade de organismos benéficos. Por quê? Muitos deles deixam de exercer a função da maneira ótima como eles faziam antes. Então surge nesse momento de que o nosso manejo, por não ser perfeitamente adequado à biologia, por quê? Porque ele tem outras premissas que também são fundamentais, a viabilidade econômica da atividade, a eficiência agronômica, ele deixa de ser o melhor ambiente possível para que a microbiologia se estabeleça em sua plenitude. Então surge a chance de nós manejarmos a parte biológica de um solo. O que significa manejar a parte biológica de um solo? Entender que o nosso sistema de cultivo, desde a semeadura até a colheita, nós podemos aprimorar as condições ambientais onde os micro-organismos benéficos possam promover suas funções. Então surge aí tanto estratégias de manejo da biologia como um todo, manejo de matéria orgânica é muito ligado com isso, práticas como rotação de cultivos tem muito a ver com isso, plantas de cobertura estão muito ligadas com isso, assim como surge a chance de nós desenvolvermos tecnologias, que aí nós entramos na parte de mercado de produtos biológicos e essas tecnologias visam então inserção de produtos comerciais que vão auxiliar o nosso processo de melhor explorar processos biológicos na agricultura. Então veja bem, o que eu estou propondo aqui é que nós recolocamos o sistema para funcionar via, entre outros fatores, uso dos chamados produtos biológicos. O que seriam esses produtos biológicos? Nós sabemos que existe no mercado uma gama enorme de produtos biológicos que estão surgindo, sendo desenvolvidos, e quando a gente vai entender como eles se comportam, quais grupos eles pertencem, nós até encontramos certa dificuldade de diferenciar o que cada produto faz, ou melhor, a que grupo ele pertence. Então o que eu estou colocando nesse slide é uma estrutura tentativa de classificar produtos biológicos. Daqui a pouco a gente afunila em biodefensivos. Por que eu estou falando tentativa? Porque a legislação não reconhece dessa maneira ainda, por hora, são métodos diferentes de classificação, mas é um jeito técnico de classificar. Então eu chamo aqui de inoculantes, de biodefensivos, de ativadores e de repositores. Para a gente ser breve, eu vou falar o seguinte, aqui em cima nós temos produtos biológicos que usam organismos conhecidos, ou seja, nós aplicamos no solo ou na planta aquele micro-organismo que tem a espécie conhecida na dosagem recomendada para uma ação pontual, e aqui embaixo nós temos produtos que trabalham o condicionamento biológico do solo como um todo. São princípios distintos, mas que na prática tem até atividade complementar. Buscando foco mais no meu alvo, minha missão hoje de falar sobre biodefensivos, eu separei aqui, biodefensivos, só para a gente dar uma olhada. Por que eu segreguei junto com inoculantes? Porque eles têm essa similaridade. O uso de recursos microbianos específicos. Na primeira palestra vocês viram a importância de ter a linhagem certa, a cepa certa, né? Vou reforçar isso aqui com vocês. Mas é o uso de recursos microbianos conhecidos, eu sei qual organismo estou aplicando no sistema, que vai entrar lá para fornecer nutriente para a planta, ou então para promover sua defesa contra pragas e patógenos. Então, biodefensivos é o uso de um recurso biológico que vai proteger as plantas. Uma estratégia muito interessante da gente gerar sanidade nas plantas com impacto ambiental, que a gente acredita melhor do que o uso de moléculas químicas. E muitas vezes até com performance aprimorada. O que a gente tem de modos de ação? Eu sei que quem vai falar depois de mim, o pessoal da Patrícia tem um conhecimento bacana, isso aqui pode complementar bem, mas eu dividi assim para a gente começar a entender que biodefensivos podem atuar de diferentes maneiras. As três principais maneiras de ação de um agente biodefensivo são o antagonismo, ou seja, a produção de compostos que inibem o organismo-alvo, aí pode ser antibióticos, toxinas ou outros compostos, então a bactéria ou o fungo, que é o agente de biocontrole, vai promover a inibição da atividade e desenvolvimento do organismo-alvo, que é o seu antagonista, que ela tem a atividade antagonista. Nós temos também processos de parasitismo e predação. O que é isso aqui? Aqui pode estar relacionado com colonização, ou seja, parasitismo, um fungo vai entrar no organismo, ou então o patogênico é um exemplo disso, vai parasitar e vai consumir aquele substrato que faz parte do organismo da praga-alvo, do patógeno-alvo, ou então tem uma captura física de patógeno. Isso aí é um processo também muito comum de onde eu tenho acoplamento entre o organismo-alvo e o agente de biocontrole. E tem um terceiro tipo de ação desses biodefensivos que a gente chama de competição. Por que competição? Essa competição por nicho quer dizer assim, a bactéria ou o fungo agente de biocontrole pode não inibir o outro, mas ele vai ocupar um nicho, vai ocupar um espaço no ambiente que faz com que o patógeno perca por competição. Então, se um fungo rapidamente chega, por exemplo, na risosfera das plantas e coloniza aquele ambiente, a gente vai convir que organismos que venham posteriormente para colonizar aquele ambiente vão encontrar uma dificuldade. ou porque não tem espaço físico, ou porque falta energia disponível, falta comida, em outras palavras, disponível, para que esse patógeno possa proliferar naquele ambiente. Então, são estratégias diferentes, mas que nós podemos até encontrar no mesmo agente de biocontrole diferentes delas. Há combinações dessas estratégias que vão tornando os biodefensivos até mais robustos em sua maneira de atuar no ambiente. Então, esse é um jeito de a gente entender os processos de controle gerados pelos biodefensivos. Então, nesse outro slide, eu trago uma outra dúvida que foi parcialmente já até esclarecida, na palestra anterior, que fala da especificidade de linhagens. Por quê? É muito comum nós encontrarmos o mesmo nome de espécie em produtos diferentes. E muitas vezes, os produtos diferentes são recomendados pelas empresas para processos diferentes, controles de agentes patogênicos diferenciados. E a resposta correta é depende muito da linhagem que está sendo empregada para a gente saber o potencial que ela tem de fazer aquele controle. Essa seleção da linhagem, a busca da cepa, ela determina muito a funcionalidade do produto biológico que a gente está empregando. Só para nós termos uma ideia da variabilidade possível, para fungo é menos visual, mais genético, mas para bactéria é muito visual. Aqui embaixo tem um trabalho teórico de busca de linhagens de bacilos que mostra oito colônias de bactéria muito diferentes umas das outras e todas elas são afiliadas a bacilos subtíris, a mesma espécie de bactéria e tem uma variabilidade fenotípica gigante. Em relação às funções, a gente espera algo parecido. Isso se reflete para outros organismos que são estudados. Então, muito se dá pela linhagem que nós trabalhamos. Outra coisa importante é que essas linhagens ou os grupos trabalhados, eles têm, exatamente como foi comentado anteriormente, a necessidade de ser um organismo passível de produção, de formulação. E daí vem a importância de esporos, de formulação desses esporos, de estabilização desses esporos, para que nós tenhamos produtos viáveis em relação a vários parâmetros, que já foi muito bem explorado, não vou repetir aqui. Qual que seria, com base então nesse conhecimento, que as linhagens são importantes e cada uma tem seu potencial? Qual a próxima dúvida? A próxima dúvida que eu recebo muito e gostaria de comentar com vocês é como que a gente trabalha inoculação de solo? A gente aplica muitos micro-organismos, aplicamos poucos micro-organismos, muitas vezes surge esse tema, esse termo que o pessoal usa, a gente está inundando os solos quando aplicamos agentes de biocontrole, os biodefensivos? Eu nem gosto desse termo, que parece que a gente vai matar tudo que está lá e vai ficar só o que a gente pôs. Então, para fazer essa visualização, tem um exercício prático bacana. Concentrações de produtos biológicos, eu peguei aqui uma variabilidade de produtos que estão no mercado, diferentes produtos, diferentes agentes, varia de 10 a 7 a 10 a 11 células por ml ao grama. Dosagens recomendadas, varia de 0,1 até 2 litros por hectare ou quilos por hectare. Então, eu peguei um valor médio, um valor médio de concentração e de dosagem, o que me dá isso aqui, 10 a 9 células por ml, considerando a formulação líquida, e uma dosagem de 1 litro por hectare. Então, tem o número de células, que eu faço exatamente a concentração, vezes a dosagem, que eu espalho em um hectare, estou acreditando que ele vai percolar 10 centímetros para calcular a distribuição disso no solo. Se nós fizermos essa conta, pegar esta concentração e esta dosagem neste volume de solo, nós vamos chegar nesse número aqui. Nós estamos colocando 10 mil, desculpa, mil células, 10 a 3 mil células ou mil esporos por grama de solo. O que é um número absoluto bastante alto, né? Imagina, você aplica isso a 1 litro por hectare, você está colocando mil células novas para cada grama de solo. Isso é um número absoluto representativo daquela cepa que você sabe que faz o serviço certo, né? Mas quando eu comparo com a comunidade nativa do solo, esse número se torna pequeno em relação ao total. Porque, na média, o solo vai ter 10 a 8 células vivas por grama. E 10 a 7 é 10 a 9, 10 a 8. Então, quer dizer, para quem é bom de potência aí, né? Se eu colocar 10 a 3 em cima de 10 a 8, vai dar 10 a menos 5. Ou seja, eu vou pôr uma célula nova para cada 100 mil células que já tem no solo. Então, isso mostra que a gente é eficiente em inocular micro-organismos em solo, eles devem performar bem lá, mas nós temos uma baixa chance de estragar o que está no solo. Por quê? Porque é uma pequena parte dentro de um todo que já existe ali que nós estamos adicionando. Só notícias boas, né? Então, o nosso manejo parece bem assertivo em relação a isso. Próxima pergunta que surge, né? Entendemos que a especificidade de cepa existe, entendemos como é que a gente trabalha, quanto que a gente inocula, não estamos estragando o que está lá, estamos colocando uma quantidade absoluta bacana. A próxima pergunta é, existe incompatibilidade de mistura de micro-organismos? Esse tema está super aberto e eu acredito que possa ter palestra depois que fale o contrário do que eu estou falando, porque a gente está sempre estudando isso. O que eu queria destacar nesse ponto? Ah, eu trabalho com duas linhagens, uma linhagem, uso dois produtos biológicos, muita dúvida prática nisso. Então, a primeira coisa importante é, resultados laboratoriais não necessariamente se refletem no campo. Isso aí todo mundo sabe que é consenso. O que vai me falar sobre incompatibilidade de mistura? De novo surge a questão de formulação. Ficou bem claro na primeira palestra que a formulação busca preservar o recurso biológico de forma não ativa. Ele está ali guardadinho, no esporo, de maneira estável, para chegar no campo e aí sim fazer a sua aplicação. Então, quando eu coloco esse produto de uma forma adequada, numa cauda que vai ser rapidamente aplicada, onde o período de ativação e atividade é exatamente o adequado, eu dificilmente tenho tempo para que os organismos possam competir. Por quê? Porque eles estão em formas estabilizadas, não ativas nessa cauda. E se eu pensar que no solo aquela probabilidade de efeito cai, por quê? Porque esses organismos vão ser muito diluídos no conteúdo biológico como um todo. A gente falou que a gente põe uma célula nova para cada 100 mil, né? Então, se eu pegar duas células, uma de cada espécie, e puser ela no solo, pode ser que elas nem se encontrem, né? Pode ser que eles tenham atividade de antagonismo um do outro? Pode ser, mas esse efeito é muito diluído quando isso é aplicado ao solo. Quando é que nós vemos esse tipo de problema? Como nós temos formulações ruins, com fase vegetativa, organismos ativos produzindo compostos, e quando nós temos uma cauda que fica preservada por muito tempo, um tanque cheio lá por um, dois dias ou mais, para depois ser aplicado. Aí nós podemos ter isso, né? Então, é mais um ponto de questionamento prático, de dúvidas, que a gente pode depois discutir sobre isso, mas a ideia é esclarecer esse ponto. Vamos para mais um ponto. O microorganismo inoculado, ele fica no solo para sempre? Lógico que não, né? Por quê? Porque ele é um organismo exógeno, ele veio de outro ambiente e nós estamos produzindo e colocando no solo. Então, para a gente entender esse conceito, a gente tem que entender assim, a gente inocula o microorganismo no solo e ele vai seguir diferentes padrões de sobrevivência. Esse verde escuro, onde ele se desenvolve e vai crescendo no tempo, ele é raramente encontrado. Isso acontece menos de 1% das vezes que nós aplicamos um agente biodefensivo no solo. Na maior parte das vezes, ele segue uma marcha de decaimento. De que nível? Quão rápido ele cai? Varia muito de acordo com o solo que eu estou aplicando. Por quê? O que determina qual é o comportamento desse microorganismo aplicado são duas coisas. Um, o seu acoplamento com as condições ambientais, pH, temperatura, oxigenação, umidade e outros fatores, e também o quanto ele interage no sistema. Se ele estabelece simbioses, se ele se conecta aos demais organismos do solo, ou não. Se ele é repelido por esses grupos que já estão no solo. Só para a gente ter um exemplo de simbiose, se o organismo aplicado tem afinidade ao ambiente risosférico das plantas que estão sendo cultivadas, eu tenho uma maior chance que ele perdure no sistema por mais tempo. Por quê? A risosfera vai ser a fonte de comida para ele, então a chance de ele estar ativo naquele solo vai ser maior. Essa é uma coisa muito interessante de se estudar, de se determinar. Para eu não estourar meu tempo, estou caminhando para os meus dois últimos slides, eu queria colocar o primeiro aqui. Como que a gente avalia a qualidade biológica do solo? Não vou entrar em parâmetros de avaliação de qualidade biológica como um todo, mas para biodefensivos, eu vejo como fundamental nós termos dados sobre monitoramento das populações que inoculamos. Por exemplo, eu preciso determinar isso aqui. Então nós podemos ter métodos clássicos ou moleculares. Ou seja, de cultivo ou detecção de moléculas de DNA. E eu tenho que ter de forma mandatória a chance de detectar a linhagem e a cepa que eu trabalho. Então isso aqui é fundamental para que a gente possa entender se esse organismo está na risosfera, se ele fica só no solo, se ele coloniza a planta de forma endofítica, ou seja, ele entra na planta e assim determina a taxa de sobrevivência. Esse é um dado muito importante, é para onde as pesquisas caminham, para que nós tenhamos um melhor posicionamento, fundamentando emprego, eficiência e posicionamento de ferramentas biológicas na agricultura. Numa visão holística, comecei com uma visão holística, quero terminar assim também, eu digo sempre essa frase, que eu acho que ela sumariza a ideia de uso de biológicos na agricultura, que associações entre plantas e micro-organismos tamponam o sistema produtivo, tornando esse menos suscetível aos estresses e menos dependente do suprimento artificial da necessidade das plantas. A mensagem aqui é uma só, se eu criar, usar recursos biológicos, eu estou buscando criar um solo mais confortável para as plantas, por ser um solo mais confortável, essa planta se desenvolve perdendo menos do seu potencial produtivo, porque ela sofre menos estresse e acaba me entregando mais. Então a gente só preserva a capacidade da planta, fornecendo para ela bons parceiros biológicos biológicos que vão auxiliar no seu desenvolvimento. Essa é a base do manejo biológico na agricultura. Com isso, eu agradeço bastante, pessoal, e deixo meus dois e-mails de contato aqui, para que nós possamos conversar no que vocês quiserem, só encaminhar mensagens, a gente está sempre disponível para aprender juntos. E agradeço mais uma vez aos meus colegas da live, aos outros palestrantes, e à Copert pelo convite, espero ter atendido a demanda, e logicamente que a gente fica aberto para outras perguntas que virão ao longo da nossa live. Excelente, Fernando. Superou as expectativas, foi muito boa a sua palestra, agradeço muito todo o conteúdo trazido aqui. É impossível, na verdade, fazer um resumo da sua palestra, que são muitos conteúdos bastante pertinentes, e eu acho que essa frase final sua fecha com chave de ouro, tudo que você falou, né? Me marcou bastante, a questão de usar recursos biológicos para o solo ser mais confortável para as plantas. Gostei muito dessa questão do adjetivo de ser confortável. E você fala bastante dessa importância da conexão de eficiência e sustentabilidade na produção de plantas, sem dúvida, né? Uma oportunidade enorme para o agronegócio. Eu gostei bastante também do termo inteligência agrícola, que você traz logo no início da sua palestra, que você traduz como a conexão de diferentes fatores do sistema de produção, entre eles, né? A nutrição, o clima, o manejo de água, a produção de plantas, a parte genética e a mecanização de uma forma eficiente. Muito bacana. Fernanda, agradeço muito. Eu já te chamo para responder as inúmeras perguntas que chegou aqui para você, tá bom? Pessoal, aproveitando, agradeço muito Raquel Moraes, Gabriela Antoniol, o Neto Biel, Pedro Faria, Diogo Souza, Vilmar de Souza, Alex Serafim, Agnello Vitti, Pedro Faria e um monte de outras pessoas aqui que estão mandando perguntas, comentários. Daqui a pouquinho a gente tem mais três palestras, mas em seguida eu entro aqui com as perguntas de vocês, tá bom? Bom, gente, vamos falar de mecanismo de ação agora no controle de neotoides. Quero convidar a Patrícia Haddad, que é bióloga e doutoranda do Instituto Biológico de São Paulo. Patrícia, seja muito bem-vinda. A palavra está contigo agora. Obrigada, Camila. Boa noite a todos. Agradeço demais pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre os mecanismos de ação que tricoderma utiliza no controle de nematóides. No caso, é muito interessante esse assunto porque ele é relativamente novo, pois sempre se falou muito do uso de tricoderma para controlar fungos, tanto de solo quanto de parte aérea. Mas o uso de tricoderma no controle de nematóides é um assunto relativamente novo. Então, eu tentei trazer para vocês aqui alguns tópicos de uma forma simples para a gente conseguir entender esses mecanismos e alguns assuntos também para fazer um link entre todas essas informações e conseguir gerar alguma reflexão aí no final, tá bom? Então, para a gente entender melhor como que funciona essa relação entre nematóide e tricoderma, eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho mais a respeito dos nematóides. Quem são os fitonematóides, afinal? São os nematóides que são os parasitos de plantas. Eles causam muitos prejuízos na agricultura. Isso porque eles são polífagos, né? Ou seja, eles podem se alimentar de diversos tipos de plantas. Então, basicamente, os nematóides, eles são organismos muito pequenos e a maioria não pode ser vista a olho nu. O tamanho deles pode variar aí entre 0,25 a 3 milímetros de comprimento. E eles têm esse formato que a gente chama de filiforme, ou seja, é um tubo alongado com formato cilíndrico, onde tem um leve afilamento na região da cabeça e na região da cauda. Então, essa aqui, esse aqui é a aparência da maioria dos fitonematóides aí. A única diferença fica por conta, por exemplo, das fêmeas de algumas espécies de nematóides. No caso, conforme elas vão ficando adultas, elas tendem a perder esse formato filiforme e apresentam um diâmetro bem maior, ficando obesas e assumindo umas formas um pouquinho diferentes. Então, no caso, por exemplo, o gênero de meloidógena apresenta fêmeas com formato de pera, assim como o globodera também. Nos gêneros heterodera, o formato, a fêmea fica com o formato de limão. E as fêmeas adquirem o formato de rim quando são dos gêneros rotilêncolos e tilêncolos. Os fitonematóides, eles podem afetar qualquer parte da planta. Existem os nematóides que se especializaram nos órgãos subterrâneos, como as raízes, os rizomas, os tubérculos e os bulbos. E tem os que se especializaram na parte aérea, que no caso são o caule, folhas, flores, frutos e sementes também. Normalmente, cada um fica no seu próprio nicho ecológico, ou seja, os nematóides subterrâneos não vão afetar a parte aérea e vice-versa. Em relação à estrutura do corpo, a estrutura dos nematóides segue um plano estrutural muito, muito básico. A gente pode definir praticamente como um tubo dentro de outro tubo. Ou seja, eles possuem, o corpo externo é a parede do corpo do nematóide. E dentro desse tubo tem o tubo digestivo. Então, eles não possuem sistema respiratório e nem circulatório. Então, as trocas gasosas desses bichos vão ser feitas através da cutícula, que faz parte da parede do corpo do nematóide e é formada de fora para dentro basicamente por cutícula, epiderme e musculatura somática. A cutícula é uma estrutura incolor, transparente, flexível e é composta praticamente só de proteínas. É uma estrutura viva com metabolismo ativo e que permite que o tricoderma cresça, mude. Mas, além de... Não é só um revestimento. A cutícula tem uma função também de um exoesqueleto flexível e funciona como uma barreira protetora entre o meio interno do nematóide e os elementos nocivos do meio ambiente. Então, ela funciona também selecionando quais moléculas podem entrar no corpo do nematóide. Por exemplo, como a água, alguns íons e também alguns compostos orgânicos nematicidas. Aqui, nós temos uma imagem da composição dos ovos dos nematóides. Basicamente, todas as espécies de nematóides têm essa mesma composição, que é, basicamente, uma membrana proteica, bem aqui na parte externa, que está protegendo a membrana embrionária, mas internamente, aqui, nós temos uma camada de quitina que está sobre uma camada lipídica, que é uma camadinha de gordura. Então, praticamente, os ovos de todos os nematóides contêm proteína, quitina e lipídica. O que vai diferenciar os ovos das diversas espécies de nematóides que existem vai ser a espessura de cada uma dessas camadas, certo? Aqui nessa imagem, eu coloquei para vocês como que são os ovos de meloidógena incógnita quando a gente observa eles ao microscópio óptico. Como vocês podem ver, eles são bem diferentes da nossa ilustração. E como que a gente pode fazer o controle desses nematóides? Os nematóides fitoparasitos, eles são muito difíceis de controlar quando a gente se compara a eles com outras pragas ou patógenos. Por quê? Porque esses nematóides habitam o solo e normalmente eles atacam as partes subterrâneas das plantas. Então, é um local de muito difícil acesso. É bastante complicado fazer controle de nematóide. Além disso, eles também apresentam uma ampla gama de hospedeiros, ou seja, praticamente tudo que se planta, o nematóide come. Ele se alimenta daquela planta. O ciclo de vida deles é muito curto e a taxa de reprodução é extremamente alta quando as condições ambientais são favoráveis. Então, é relativamente bem difícil fazer controle de nematóide. Mas, normalmente, as medidas empregadas baseiam-se no manejo integrado. Normalmente, o pessoal não usa uma única medida. Então, normalmente, o pessoal faz utilização de plantas antagônicas. Eles podem fazer também adobação verde, utilizar cultivares resistentes, que não é fácil, porque nem toda planta tem resistência, conseguem se fazer cultivares resistentes. Pode ser feita também a rotação de culturas, que também é um pouco complicado, já que eles são muito polífagos. Existe a opção do controle químico, onde se utilizam os nematicidas, e também o controle biológico, que vai ser o foco da nossa palestra a partir de agora. Então, dentre todos os micro-organismos que são utilizados no controle biológico de doenças, tricoderma, com certeza, é um dos mais conhecidos e mais utilizados. A fama desse fungo é inegável. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo a gente já ouviu falar de tricoderma antes desse evento aqui. Então, o mais interessante é que tricoderma foi descrito pela primeira vez há 225 anos. E esse primeiro tricoderma, ele foi classificado como tricoderma viride, e esse nome foi usado para classificar, no geral, um fungo que fazia decomposição de madeira e que produzia muitos esporos verdes. Mas, apesar da gente saber da existência de tricoderma há tanto tempo, ele só começou, de fato, a ser utilizado, estudado, para ser utilizado no controle biológico de doenças, em 1932, quando ele foi testado para controle de risoctônia solânea. Mas por que tricoderma é tão utilizado? O que que deixa esse fungo, o que fez esse fungo ficar tão famoso? Bom, em primeiro lugar, é porque o gênero tricoderma, ele está amplamente distribuído pelo mundo. São fungos ubicos, colonizadores de materiais celulósicos, que podem ser encontrados em praticamente qualquer tipo de solo, mas principalmente nos que são ricos em matéria orgânica. tricoderma é tão diverso que a gente pode encontrar até nos lugares mais inóspitos do planeta Terra. Eles são muito, muito importantes na natureza porque eles participam também da ciclagem de nutrientes, decompondo todos os resíduos vegetais que estão ali no solo. A fama de tricoderma também é devida ao fato de que muitas espécies são ótimas, são eficientes produtores de enzimas, metabólitos e antibióticos de interesse industrial. Isso torna eles economicamente importantes até fora da agricultura, que eles são bastante utilizados também na indústria. Eles são muito conhecidos também por serem ótimos parasitas de outros fungos e também por fazerem associação com as raízes das plantas. Além do mais, eles são facilmente manipulados e formulados em condições de laboratório. Em geral, os mecanismos de ação que o tricoderma possui para controlar a doença são esses aqui. São parasitismo, antibiose, competição e indução de resistência. Como o Fernando comentou um pouquinho na apresentação dele, eu vou falar para vocês agora com um pouquinho mais de detalhe a respeito do parasitismo, da antibiose e da indução de resistência, que são basicamente os mecanismos de ação que o tricoderma pode utilizar para controlar os nematóides. A gente vai começar aqui pelo parasitismo. Basicamente, no parasitismo, o agente de controle biológico, no caso do tricoderma, ele literalmente age como um parasita e ele se nutre das estruturas do patógeno. Para que isso aconteça, é necessário que o tricoderma ou o agente de controle biológico consiga excretar enzimas líticas que vão ajudar a quebrar os compostos para que eles sejam absorvidos pelo fungo. No caso, essas enzimas são as glucanases, as quitinases, as proteases e as lipases. Elas são enzimas que estão envolvidas na quebra da parede celular de leveduras e fungos e cutícula e ovos de nematóides, podendo ser utilizadas para a obtenção de diferentes produtos intracelulares e ou ligados às células e também para o biocontrole de micro-organismos patogênicos. Mas como que isso funciona na prática quando a gente pensa em nematóide? Vocês lembram da composição do corpo do nematóide? A cutícula que reveste o corpo, todo o corpo do nematóide, é formada basicamente por proteínas. A enzima que faz a quebra da proteína é a protease. Então, quando o tricoderma entra em contato com o juvenil, como a gente pode ver aqui na figura A e na figura C, ele começa, a ifa vai começar a crescer em direção a esse nematóide, assim como acontece quando ele vai parasitar um outro fundo, ele vai começar a se enrolar no corpo desse nematóide e depois que esse nematóide estiver totalmente enovelado, o tricoderma vai excretar as enzimas proteases que vão fazer a quebra das proteínas dessa cutícula em pedaços bem pequenos para esse tricoderma conseguir absorver o conteúdo celular ali presente. Então, observem aqui na imagem, principalmente nessa imagem C, não sei se vocês estão conseguindo observar direitinho. A cutícula, o corpo do nematóide é bem lisinho, ele não tem ranhura e não tem nenhum relevo. Esse relevo que vocês conseguem observar aqui na imagem, na verdade, são as ifas enoveladas, enroladas do tricoderma. E isso também acontece com os ovos. Lembram da composição do ovo, proteína, quitina e lipídio. Tricoderma tem a capacidade de produzir enzimas que quebram todos esses substratos. Então, por exemplo, nessa imagem B aqui, temos um ovo de tricoderma e esses pontinhos verdes aqui que vocês estão vendo são conídeos e tem alguns desses conídeos que estão aderidos na superfície da casca do ovo. E como que isso vai acontecer? O conídeo se adere, aí ele vai germinar. Vai emitir um tubo germinativo que vai funcionar como uma espécie de apressório, que é como se fosse um ganchinho, entre aspas, que vai ajudar a ifa a ficar fixa na casca do ovo enquanto ela cresce para enovelar esse ovo também. A partir desse momento, o tricoderma vai liberar as enzimas que vão fazer a quebra dessas substâncias na casca do ovo e o parasitismo vai se dar dessa forma e ele estará completo. Quanto maior o número, maior a diversidade de enzimas o fungo produzir, mais vantagens ele terá em viver em vários ambientes totalmente distintos. Isso porque, independentemente do cardápio disponível, ele vai conseguir obter nutriente para crescer e sobreviver. E aqui é uma curiosidade, de todo o reino funge, que não é um reino pequeno, tricoderma é o gênero que mais possui genes que codificam enzimas hidrolíticas, ou seja, tricoderma é uma fábrica de enzimas, por isso que eles têm tanto sucesso no parasitismo. Aí eu coloquei aqui uma observação para vocês. O potencial de produção enzimática e capacidade de parasitismo varia conforme o isolado utilizado. Bom, isso já foi um pouco falado nas palestras anteriores, tanto pelo Fernando quanto pelo Danilo, mas funciona assim. O que isso quer dizer? Nem todo tricoderma vai ser um ótimo parasita de nematóides, mesmo que ele seja da mesma espécie, porque funciona assim, a espécie, ela tem várias características gerais em comum, mas as habilidades, algumas habilidades estão atreladas à cepa especificamente. Funciona mais ou menos como funciona com a gente. todo mundo conhece o José da Silva e ele é taxista, mas tem o outro José da Silva que é atleta, ou seja, eles têm o mesmo nome, mas as capacidades deles são totalmente diferentes. Mas é claro, gente, a gente está falando de fungo aqui. É lógico que todos eles, todos os tricodermas produzem enzimas, afinal, isso é uma condição essencial para a sobrevivência desse fungo. Só que essa produção, tanto em quantidade, quanto em qualidade, é diferente para cada isolado, independente da espécie. Outro mecanismo de ação também muito importante do tricoderma é a antibiose, que é basicamente quando um agente de cultura biológica produz um ou mais metabólitos que fazem mal para o patógeno e isso acarreta na inibição de crescimento e ou na germinação do patógeno, ou no caso de nematóide, na mortalidade dele. Aqui nessa tabelinha aqui do lado esquerdo, nós temos vários compostos orgânicos voláteis que são produzidos, os identificados, que foram produzidos por isolados de tricoderma que apresentam atividade nematicida. Nessa outra tabelinha, eu trouxe para vocês as espécies de tricoderma que produzem os compostos orgânicos voláteis com atividade nematicida reconhecidamente. Então, no caso aqui, são tricoderma longebraquiatum, tricoderma viride, tricoderma raiziano, tricoderma matum, tricoderma virins, tricoderma compactus e tricoderma coninge. Nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês um experimentozinho que foi feito com metabólitos voláteis. Essa substância aqui, com esse nome enorme que os químicos adoram, que também é conhecida como 6-PP, é a substância, o composto que é responsável pela cor amarelada e o cheiro de coco, características, características de algumas cepas de tricoderma, tá? Então, eles isolaram esse composto e aplicaram ele nesses nematóides aqui, panagrelos redivivos, senorhabidites elegans e bursafelencos filóperos na concentração de 200mg por ml e após 48 horas de exposição, apresentam o resultado de 85% de mortalidade desses nematóides. Já esse outro composto aqui também de tricoderma chama tricodermina, ele foi aplicado na concentração de 400mg por ml em panalegos redivivos e senorhabidites elegans e após 72 horas, 95% de mortalidade foi o resultado encontrado. Todos os compostos vão ter a sua ação mediada tanto pela dose quanto pelo tempo de contato com os nematóides. E isso vai ser diferente tanto para cada composto em si como também para cada nematóide, porque eu não coloquei aqui, mas nesses experimentos separados. Nesse experimento aqui, por exemplo, eles testaram com outro nematóide também e essa mesma tricodermina apresentou somente 52% de mortalidade. Então, isso também vai variar dependendo da espécie do nematóide. Lembrando que esse experimento aqui foi feito um teste in vitro e foi utilizado em nematóides modelo. É muito difícil a gente conseguir achar estudo que utilizem metabólitos no campo, façam teste no campo. Isso por vários motivos, principalmente porque é muito caro você isolar um metabólito, mas é possível e eles fazem efeito sim. O próximo mecanismo de ação que o tricoderma usa para controlar nematóides é a indução de resistência, que nada mais é do que o estímulo dos mecanismos de defesa do hospedeiro pela introdução de organismos não patogênicos e ou seus metabólitos ou linhagens fracas ou avirulentas do patógeno. Uma das habilidades que permite que o tricoderma converse com as plantas é a capacidade de colonizar as raízes. Toda a interação entre a planta e o fungo se dará quando o tricoderma for capaz de colonizar o sistema radicular desse hospedeiro. Então, de uma forma muito simplificada, a indução de resistência vai acontecer da seguinte forma. O tricoderma vai ser introduzido no solo, então os conílios vão germinar e as infas vão crescer até encontrar o sistema radicular da planta. Aqui nessa imagem ele está representado por esses quadradinhos verdes. Então, ele vai começar a crescer pelas raízes e vai começar a colonizar. Então, ele vai adentrar a camada de célula. Nesse processo, ele pode chegar até a segunda camada do córtex radicular. Só que, quando ele iniciou o processo aqui, no comecinho, de penetração nessa raiz, a planta já detectou a presença dele, porque a planta possui em cada célula receptores que identificam moléculas específicas do agente invasor. Então, a planta simplesmente já sentiu, no caso, ela detectou a presença do invasor e as vias de defesa já foram totalmente ativadas. Então, inicialmente, a planta vai gerar uma resposta imune a esse ataque. Então, a planta vai começar a se defender, aumentando, por exemplo, a deposição de calose e lignina nas paredes celulares, assim elas vão se tornar mais fortes e mais duras e vai ficar mais difícil a entrada de outro patógeno. Ela vai começar a acumular metabólitos secundários com propriedades antimicrobianas, como as alexinas. vai começar a acumular proteínas de defesa como as quitinases e as glucanasas que são as enzimas que hidrolisam a parede celular dos micro-organismos invasores e a planta também vai começar a acumular fito-hormônios como o ácido salicílico, ácido jasmônico e etileno que são as principais substâncias sinalizadoras da resposta imune. Então, com o tempo, essa resposta que foi induzida pelo tricoderma ela vai ficar, digamos, silenciada porque a relação entre o tricoderma e a planta vai ficar semelhante a uma associação micorrísca simbiótica, ou seja, a planta vai passar a enxergar tricoderma como se fosse um amigo. Só que é o seguinte, antes disso, essa defesa que o tricoderma ativou na planta ela tem uma memória. Então, essa planta vai ficar apta a se defender com muito mais rapidez frente ao ataque de um patógeno verdadeiro, no caso, um nematoide. de uma certa forma a gente pode dizer que algumas linhagens de tricoderma agem assim como se fosse uma espécie de vacina contra diversos tipos de fitopatógenos. Por quê? Porque as barreiras formadas pela planta para evitar a entrada dos micro-organismos indesejados elas não são específicas para um único micro-organismo. Então, por exemplo, se a gente colocou o tricoderma aqui no sistema radicular, a gente consegue perceber aqui na parte aérea que até por exemplo um inseto que vier predar aqui essa planta até aqui a gente vai conseguir perceber a resposta da planta. É uma resposta total na planta toda. Coloquei aqui um detalhe que é importante salientar que um ou mais mecanismos de ação podem ser utilizados ao mesmo tempo pelas linhagens de tricoderma. Isso pode estar acontecendo tudo junto e misturado como o Fernando falou na palestra dele. Para finalizar, como vimos, tricoderma é capaz sim de combater os nematóides, principalmente por parasitismo de ovos e juvenis e por indução de resistência na planta hospedeira. Vale ressaltar que alguns fatores chave afetam a capacidade de colonização e parasitismo de tricoderma. São eles a temperatura, a umidade e os nutrientes. Então, uma cepa potente de tricoderma deve ser capaz de cobrir uma faixa de temperatura que o organismo alvo cresce. Senão, a habilidade de controlar o patógeno vai ficar muito limitada. Gostaria de agradecer todo mundo pela atenção. Se quiserem entrar em contato comigo, vocês podem utilizar esse e-mail que está aí na tela, tá bom? Muito obrigada. Patrícia, obrigada pela sua apresentação. Que coisa boa receber tanto um papel de valor aqui. Muito obrigada mesmo. E olha, você também recebeu várias perguntas aqui, viu? Vou até até que selecionar algumas porque infelizmente não vamos nem ter tempo hábil para fazer tudo para você. Tivemos N perguntas, Alex Serafim, Marina Pacífico, Pedro Bahia Júnior, Luciana Gonçalves, vários outros. Inclusive, Patrícia, você tem até um alô especial da Raquel Moraes Costa Pereira. Está mandando um alô para você. Obrigada. O Giovanni Briguente, acho que é assim que fala, pediu um abraço, olha, um abraço pessoal de Chapecó, de Santa Catarina. Que coisa boa. Bom, pessoal, Patrícia, agradeço você, já te chamo daqui a pouco para que a gente possa responder algumas das perguntas, tá bem? E agora, então, vamos para a nossa quarta palestra, Fabiano, Denis, de Paula, vem aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o mercado do tratamento de semente e as experiências práticas da Chapecó, 19-20. Só lembrando, Fabiano, ele é biólogo e proprietário da cultura agronegócios. A palavra está contigo, Fabiano. Boa noite a todos os participantes. Quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado, é uma honra tê-los aqui com a gente com essa live tão especial promovida pela Popert. Eu quero compartilhar agora com vocês um vídeo. E aí Eu quero te dar o que eu quero. O que? Eu vou te dar o que eu quero dizer. Não! Não há muito tempo aqui. Você tem que fazer algo para mim, Peter, ok? Não, não... Tem muito peso aqui, um caminhão não vai dar. Você tem que fazer isso. Não! 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 Desculpa a cabeça. Desculpa. Desculpa a cabeça! Desculpa, bem! Desculpa, está tudo! Desculpa, estou dizendo, o pessoal. Desculpa, desculpa, não! Desculpa, não! Desculpa, não! Desculpa, não! Não! Não, não, não. Desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. As vezes na vida, a gente precisa tomar decisões difíceis, né? Que podem mudar o nosso rumo. Pode ser um divisor de água. E é isso que a Futura tem feito ao longo desses 17 anos, trazendo inovação tecnológica aos nossos agricultores, promovendo mais rentabilidade, deixando com que eles tenham uma agricultura mais fácil e mais prazerosa. Hoje a Futura atua no estado de Minas Gerais e também no estado de Goiás, com oito unidades de faturamento, dois centros de tratamento de semente industrial e dois centros de distribuição. Dentro da nossa área de abrangência, nós temos as principais culturas plantadas no Brasil. A soja hoje é a principal cultura nossa, com 835 mil hectares, milho com 348 mil hectares, sorco com 138 mil hectares, café com 52 mil hectares, feijão com 10.200 e HF com 6.778 hectares. Em 2014, nós inauguramos o nosso primeiro centro de tratamento de semente industrial na cidade de Araguari, Minas Gerais. Em 2019, nós inauguramos o nosso segundo centro de tratamento de semente industrial na cidade de Capinópolis, no Pontal do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Esta foi a primeira máquina que nós adquirimos em 2014, foi instalada no nosso centro de tratamento de semente industrial em Araguari. É uma máquina da Momesso, uma máquina totalmente tecnológica, toda trabalhada em termos de computador, então, toda mapeada e seguida por computadores, é uma máquina com eficiência de 10 toneladas horas no tratamento de semente. A partir daí, então, a gente teve a felicidade de trabalhar com a Copert, um parceiro líder na área de biológicos, e, com isso, a gente, em 2019, nós começamos o primeiro trabalho com o triano-DS, uma molécula de um conídeo de fundo tricoderma-harziano, da linhagem T22, da formulação granulato WG. Especificamente, nós trabalhamos esse produto no controle de fusário, de macrofomina, e dos principais nematóides, como o pratilê, os nematóides de cisos e nematóides de galha também. Em 2019, nós fizemos um trabalho com uma dosagem de 1,5 gramas por quilo de semente de soja. Lembrando que a gente pode chegar até 2 gramas por quilo de semente de soja, que também é a recomendação da Copert. Vou mostrar para vocês, rapidamente, através de um vídeo, a operacionalidade desse produto dentro da nossa máquina de tratamento de semente industrial. Aqui vocês podem ver que existem os tanques de expansão, um tratador secundário, e todo o sistema onde é feito a parte de computadorização da máquina, onde é feito as leituras pelos computadores, que fazem com que a máquina, no final, ela tenha um desempenho de 100% no tratamento de semente. E esse é o produto final que nós temos depois que a soja passa por todo o sistema da máquina, da Momesso. Esse é o produto final que nós temos. Aqui nós temos já a soja, já com inseticidas, fungicidas, e com triano DS, já aplicada na semente. E essa é a aplicabilidade que nós temos. Então, já é o produto final, já embalado num bag de mil quilos, já pronto para ir para o agricultor. A partir desse momento, esse produto já está testado, ele já passou por todas as normas de qualidade, de vigor, de germinação, e também com todo o trabalho feito pela nossa máquina de tratamento de semente. E a aplicação no campo, nós temos agora já os nossos consultores no campo, levando esse produto até o agricultor. Aqui a gente tem uma plantadeira com uma caixa única, recebendo já a semente no campo, pronta, preparada, para uso e para o plantio. Quais são os benefícios que o triano DS, ele traz para a gente? A cepa do tricoderma herciano, ela é aplicada na semente, através dessa máquina que nós acabamos de ver, que é uma máquina da Bombeço, ela traz uma dose precisa, porque todo o sistema dela é computadorizado, e a margem máxima que essa máquina aceita é de 0,1%. Então, nós temos um produto com uma dose precisa. E uma maior cobertura e aderência do triano também na semente, porque junto com o triano DS, nós aplicamos um polímero, que é o fluorite, um produto da base, e ele faz com que a soja tenha, em cada centímetro quadrado, a dose ideal, a dose exata do triano DS na semente. Nós temos também um ótimo desempenho da plantabilidade, porque o triano DS também leva consigo um pó secante, que é o cepirite, que faz com que a gente permita que o ativo não saia da semente e seja transferido para a embalagem. Ele também promove uma fluidez na plantadeira, com isso nós não temos semente dupla no campo, e nós temos a certeza que a definição do agricultor em ter aquela quantidade exata de semente por hectare seja acertada. E, enfim, nós temos toda a comodidade, porque essa semente chega em embalagens de mil quilos até a propriedade, ela chega pronta para ser utilizada, e nos oferece uma flexibilidade, porque o triano DS é totalmente compatível aos principais inseticidas e fungicidas do mercado, fazendo total compatibilidade também aos hormônios que nós utilizamos, que são os precursores hormonais, que nós utilizamos também na semente, e assim como também o inoculante, nós utilizamos da base, que é o granulo. E, por fim, ele traz consigo, então, muita agilidade, porque o agricultor não precisa deslocar uma equipe do campo, ele não precisa tirar a sua equipe do plantio para fazer o tratamento de semente, porque ela já chega pronta para uso e com uma grande vantagem. Ela chega com o tempo de partilheira, então, o agricultor, ele tem esse tempo para fazer esse plantio. Nós temos recomendado em torno de 45 dias, até 60 dias após o tratamento no triano, ele pode plantar. Então, isso dá segurança, agilidade, encurtando a sua janela de plantio e fazendo com que ele tenha uma possibilidade de fazer uma safrinha cheia, porque antecipa a sua janela de plantio. Aqui eu posso mostrar para vocês já o triano aplicado no campo. Do nosso lado esquerdo, a gente tem duas plantas tratadas com triano. Do lado direito, a gente tem o padrão da fazenda. Podem observar que a gente tem um sistema de coro denso, onde aplicou o triano. Nós temos uma parte colher mais densa, comparado ao tratamento padrão. Aqui nós temos o triano DS, já numa planta, uma fase R5.5, uma fase de adenchimento de grão. A gente nota no produto triano o maior número de novos produtivos. Nós notamos o maior número de vagens, comparado ao tratamento padrão, onde a gente tem menos novos produtivos e menos vagens na planta. E, por fim, o que a gente quer no final, o trabalho com o coca, cheia e com o triano DS, o maior número de vagens de 4 grãos, o maior número de vagens de 3 grãos, de 2 grãos, comparado também ao tratamento padrão do agricultor. Aqui nós podemos ver uma evolução dos agricultores. Então, o triano DS foi lançado em 2019. Nós fomos a primeira empresa do Brasil a colocar esse produto no nosso tratamento de semente industrial. Tivemos uma grande felicidade, onde a gente teve 20 novos agricultores que aderiram a essa tecnologia. Em 2020, nós já estamos com 77 agricultores já aderidos a essa tecnologia, com pedidos fechados, com a sua reserva do triano reservada junto à sua semente. Em 2021, a gente tem uma expectativa de chegar a 116 agricultores. Em 2022, a 173 agricultores já aderindo à nova tecnologia. Falando rapidamente da evolução em hectares, então, em 2019, a gente teve 5.500 hectares tratados aqui na região de Minas Gerais. Esse ano, a gente vai para o Goiás também com essa tecnologia. Então, em 2020, a gente deve atingir em próximo de 15 mil hectares tratados com o triano DS. Em 2021, a gente deve chegar a 22 mil hectares tratados com o triano DS e em 2022 com 33 mil hectares tratados com o triano DS. Isso é uma projeção bastante conservadora, mas eu acredito que o número pode ser maior que isso em função dos excelentes resultados que o triano tem trago para a gente e local. Por fim, eu quero trazer para vocês, rapidamente, um caser de sucesso. Nós tivemos aí o produtor Ken Chimada, um agricultor de altíssima tecnologia, que planta no município de Indianópolis. Indianópolis está sediado aqui no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Ele tem uma área de 620 hectares. Espero, se ele estiver nos ouvindo, parabéns pelo resultado, Ken Chimada. No ano passado, ele teve uma produtividade de 70 sacos por hectare e, esse ano, utilizando o triano em 100% da área dele, ele teve 73 sacos por hectare já colhidos. E nós acreditamos que esse resultado é em função da tecnologia do triano DS, porque na área a gente tinha um levantamento técnico feito pelo nosso consultor Rodolfo, engenheiro agrônomo de Uberlândia, onde nós tivemos a presença principalmente do nematóide da raça Pratinecos, que é uma raça bastante agressiva. Nós tivemos outros nematóides também identificados naquela região. E tudo isso nos levou a fazer opção pelo triano DS, trazendo aí excelentes resultados de produtividade, algo que a gente acredita que a gente pode levar para outros agricultores através dessa tecnologia de tratamento de semente industrial, utilizando o triano DS. Por fim, como eu disse no começo da nossa apresentação, às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, como vocês viram. Isso me fez lembrar de uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Essa é uma sequoia, uma árvore que pode chegar a 400 anos. É uma planta bastante comum nos Estados Unidos, uma região bastante comum no Colorado. E essa sequoia pode chegar a 100 metros de altura. e os botânicos fizeram um grande estudo em que eles começaram a ver algumas sequoias depois de 400 anos com raios, com tempestades, com avalanches, não colocaram em relaxamento. E começou a entender por que algumas árvores vinham sendo derrubadas. E eles descobriram qual era a razão. Ataque de um inseto muito pequeno. cupins. Então, cupins derrubavam essas árvores de 200 ou 400 anos de idade, de 100 metros de altura. Isso me leva a fazer uma comparação que a gente acabou de falar sobre nematóides e doenças do solo, que são organismos que não são vistos a olho nu, como a Andréia acabou de falar, e que às vezes o agricultor não dá aquela importância que é imprecida, não dá aquela importância que merece essas tragas do solo e essas doenças. isso pode trazer prejuízos, pode trazer situações desastrosas ao agricultor. E o que a gente deixa com isso? É uma excelente notícia. A Coopert, através de tecnologia, trouxe um produto que é o Triângulo DS, um produto revolucionário, um produto aplicado à agricultura moderna, que pode fazer com que a gente consiga criar um solo saudável, proporcionar um solo altas produtividades, e isso pode proporcionar você, agricultor, a trazer o seu legado, a deixar o seu legado na agricultura, trazendo rentabilidade a você e um solo por muitos anos saudável. É isso que eu deixo para vocês e agradeço a participação de todos. Estou aqui aberta a perguntas, virão. Muito obrigado. Obrigada, Fabiano. Quanta coisa boa também. Gente, olha, uma palestra que complementa a outra, está muito bacana. Fabiano, inclusive, já temos aqui produtores de vários outros estados perguntando quando você tem pretensão de expandir para o Brasil inteiro, viu? Inclusive, os produtores do Mato Trôs foram em peso aqui me perguntando isso. Quando é que você vai para lá? Bom, mas vamos lá. Daqui a pouquinho que eu retomo contigo. Um abraço especial do Neto Biel para você, Fabiano. Muito bacana. Acho que você fez aí um overview fantástico no mercado de tratamento de sementes, incluindo a questão das práticas da SACA de 2020, que chamou bastante a atenção quando você traz os benefícios do Tiano DS, você coloca quatro principais, que seria a dose precisa, maior cobertura na semente, um ótimo desempenho e, por último, a comodidade da equilibridade e facilidade que surgiu. Muito bem. Me chamou a atenção também aquela foto do comparativo da SACA na Fazenda versus o TSI com o Tiano DS, achei fantástico. Também, aquele gráfico também que você mostra, a evolução da adesão de tratamento de sementes, muito chocante, bacana de ver também. Muito obrigada, viu, Fabiano? Pessoal, nós vamos agora para a última palestra e lembrando que as interações aqui estão abertas, já podem enviar seus comentários, suas dúvidas, perguntas, que depois do Marcelino a gente já entra para a sessão de debate, tá bom? Marcelino, seja muito bem-vindo, o Marcelino é coordenador de desenvolvimento agronômico da Coopert e vai falar sobre a biotece e Coopert, os resultados e algumas constatações. Marcelino, a palavra está contigo, vamos lá. Muito obrigado, Camila. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, fica um pouco difícil falar depois dessas ilustres palestras, então, todos representaram muito bem, falaram muito bem, vou tentar aqui manter um pouco o nível com vocês para a gente discutir um pouco dos benefícios do tricoderma e até mesmo de alguns resultados que a gente trouxe nas últimas sáparas quando utilizada no tratamento de semente industrial. Bom, primeiro ponto, trazendo um pouco para vocês do triano, DS, o Danilo já deu um ênfase um pouco a respeito, mas ainda eu trago um pouco mais de detalhes na questão do registro do produto em si, então, já sabemos que é um ingrediente ativo dele, é um tricoderma ranziano, onde ele tem uma linhagem que é um T22, uma formulação que é um WG e um ponto interessante aí são os óvulos de registro, então, a gente tem aí como óvulos de registro o mofo branco, que é a esclerotina, esclerotioro, que é uma doença extremamente importante hoje no sistema de produção, fusário, que eu considero talvez um fungo praticamente nativo do solo brasileiro, então, boa parte das áreas que a gente acompanha, a gente vê essa presença do fusário, incomoda bastante o produtor brasileiro, podridão cinzento do caulo, que é a macroformina, que é uma doença que vem crescendo bastante no nosso sistema de produção também, onde ela tem ali uma característica diferente do fusário, por exemplo, que gosta ali de uma temperatura mais amena, um solo bem encharcado, porém, em contrapartida, a macroformina é o inverso, ela já gosta de temperaturas mais altas e um solo ali um pouco mais seco também, então, é onde a gente sofre geralmente com um índice de infestação e de incidência dessa doença, mas no final do ciclo da soja, geralmente, e é uma doença que a rotação de cultura é um método um pouco insignificante, vamos dizer assim, que é uma doença polífica, então, ela vai num leque de plantas muito grande, então, ela vai desde soja, feijão, vai em sorgo, vai em milho, então, ou seja, a rotação de cultura para nós é um pouco delicada se tratando dessa doença. Então, nesse caso, a ferramenta biológica, o triano, ele se trata aí, se traz aí um ponto excelente para a gente manejar essa doença. E um ponto, como já muito bem dito pela Patrícia, é o pratilencos, né, é um nematóide, né, que é aí um verbo de solo, também extremamente importante aí para a nossa agricultura. E quando, consorciado com o fusaro, a macroformina, ou fungos de solo, um todo, esse dano, ele vai ser potencializado. Então, o nosso índice de problema ou de prejuízo, ele tende a ser maior, tá bom? Bom, se tratando do triano, né, quais seriam as formas de aplicação que eu posso estar fazendo aí na fazenda? O principal método pode ser aí tratamento de semente tradicional, né, que é aquele realizado pelo produtor rural, né, que é o nosso dia a dia, que boa parte dos produtores já realizam, né, então, onde ele adquire aquela semente branca que a gente fala, e ali ele tem ali todos os seus produtos, né, seja ali defensivo químico, seja aí fungicidas, inseticidas, e fertilizantes, inoculantes, enfim, entre outros, no qual ele trata a semente na fazenda e ele realiza o plantio, tá? Outro método que a gente pode estar utilizando, triano, é via suco de plantio e pulverização. E aí, um método inovador, que seria aí o tratamento de semente industrial. Por que inovador? Na verdade, o tratamento de semente industrial, como já é muito bem dito pelo subiano, vem crescendo bastante na nossa agricultura, porque ele traz uma praticidade para o produtor muito grande. E aí, se tratando de produto biológico, um tratamento de semente industrial, ele se torna um desafio. Por quê? Qual que é o objetivo do tratamento de semente industrial? Eu poder fazer o tratamento junto àquela indústria em específico, com um canal de distribuição, e eu poder armazenar aquela semente ao longo do tempo, esperar a janela do meu plantio. Só que nesse período que eu vou armazenar a semente já tratada, se eu fazer com um defensivo biológico, provavelmente, se aquele biológico não tiver ali a tecnologia envolvida, ele pode reduzir ali a sua viabilidade. E aí, você não tem o resultado que você espera. Então, todo o processo já dito pelo Danilo anteriormente, é extremamente importante a gente ter esse processo durante a indústria para, de fato, eu conseguir conservar o meu micro-organismo, no caso, o meu tricoderma o meu triano na semente para, na hora que eu for plantar essa semente, eu conseguir ter a viabilidade e o resultado que eu espero. E aí, essa elasticidade, essa flexibilidade de manejo que eu posso utilizar o triano, ele está diretamente ligado ao nosso objetivo. Quando eu falo de tratamento de semente, seja ele tradicional da fazenda, ou tratamento de semente industrial, ou suco de plantio, o nosso objetivo é quem? São fundos que atacam raiz ou nematóides. Então, enquadra aí, por exemplo, o fusário, a própria macrofumina, um alvo aí extremamente importante para esse manejo, e o nematóide. E um ponto interessante, quando eu falo de pulverização, o nosso alvo, ele já passa a ser o outro alvo, já passa a ser a estrutura de resistência de doença. Isso aí eu destaco para quem? Para a esclerotina e a própria macrofumina também possui o microescleróide, que é uma estrutura de resistência que fica no solo durante anos. Então, essa pulverização é para enviavizar essa estrutura. A gente vai entrar em mais detalhes à frente, tá bom? Bom, e aí um ponto interessante, o triano em si, quando a gente pode fazer esse tratamento de semente industrial, ele permite com que eu armazene essa semente durante 60 dias. Esse é um ponto extremamente interessante. Já como muito bem dito pelo fobiano nos benefícios do tratamento de semente industrial, isso vai me trazer uma flexibilidade durante o meu manejo. Então, já sabemos que a janela de plantio do produtor rural é muito curta, certo? Então, ele tem que otimizar o máximo de tempo, dedicar muito tempo para ele fazer o melhor plantio possível, porque, vamos falar assim, o segredo da cultura está no plantio. Então, se ele já começa o plantio já num período errado, de uma forma errónea, então, automaticamente, a produtividade dele já não vai ser aquela que ele almeja, aquela que ele espera. Então, nesse sentido, se a gente puder fazer um tratamento de semente industrial com um triano, e eu puder armazer nessa semente, então, automaticamente, não há necessidade dele fazer um retratamento na semente lá na fazenda. Então, aquele tempo que ele dedica para tratar a semente na fazenda, ele está dedicado e exclusivo para o seu plantio. Então, esse é um benefício que o tratamento de semente industrial vai trazer para ele no dia a dia. E aí, nesses casos, por exemplo, então, a gente se tratando de triano, a gente fala que é o primeiro fungo, produto, a base de fungo, que pode ser utilizado via tratamento de semente industrial. E esse é um desafio grande manter. Por quê? Porque é um micro-organismo. Então, a partir do momento que eu coloco o meu micro-organismo numa estrutura, eu não tenho as condições necessárias para ele estabelecer, automaticamente, ele pode perder viabilidade. E quais são essas condições? Temperatura, umidade e a própria comida também, que ele precisa de uma fonte de alimento para ele se manter estável. Então, esse detalhe, junto com as tecnologias também envolvidas no tratamento de semente industrial, o exemplo dos polímeros, eles são tecnologias, são combinações de tecnologias que permite exatamente que eu possa ficar aí esses 60 dias com a semente tratada com um triano, que é um tricoderma ranziano. Certo? Bom, eu trago uma dinâmica aqui para vocês, para vocês entenderem um pouco mais, até para complementar um pouco do que o próprio Fernando e a Patrícia já comentaram com vocês, um pouco da dinâmica do nosso solo. Porque quando a gente fala de solo, o Fernando fala isso com mais propriedade ainda, obviamente, do que eu, é um ponto interessante porque está embaixo da butina. Então, poucas pessoas, na verdade, elas sabem o que acontece ali embaixo. E aí, hoje a nossa preocupação hoje, quando a gente fala de solo, até então, era somente fertilidade. Porém, para a gente, de fato, ter um benefício daquela fertilidade, eu tenho que entender que esse solo é extremamente ativo. Eu tenho um bioma extremamente vivo aqui embaixo e eu preciso preservar ele. Só que esse bioma, na verdade, eu tenho ali vários organismos que são maléficos, que seriam ali alguns patógenos do solo, e eu tenho também micro-organismos benéficos. Só que, de acordo com a nossa cultura brasileira, onde a gente vem fazendo ali uma rotação, nem digo uma rotação, uma monocultura, onde a gente vem falando ali de soja, trigo ou aveia, que seja, e o milho, um feijão ou algodão, ou seja, eu não tenho rotações suficientes para me manter essa população no meu solo ali o mais benéfica possível, o que aconteceu? Veio selecionando ali boa parte dos micro-organismos que se tornaram e se estabelecendo no meu solo, vem causando doença no meu ambiente. Isso aí é onde que a gente vem causando e potencializando ainda mais nossos problemas. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Até então, alguns anos atrás, a gente falava de fusaro. Fusaro e risotone eram os nossos principais problemas. Nos últimos anos, a gente fala de macroformina, falamos de fitofra, de pichum, ou seja, são doenças que elas já tinham sim no nosso sistema, raiz, porém com a intensidade muito menor. E aí, de acordo com o nosso manejo que a gente veio adotando, veio trazendo condições para esses patógenos se estabelecerem. E aí é onde que nós chegamos num cenário onde, de fato, a gente precisa de fazer uma reativação do nosso micro-organismo benéfico no solo para competir com esses patógenos e minimizar o nosso problema. Então, o triano, que é o tricoderma rasiano, ele é uma ferramenta para esse sistema, para esse manejo. Qual que é o objetivo dele? É criar como se fosse uma película em torno dessa raiz de forma com que ele vai fazer uma blindagem, vai limitar e competir nesse ambiente solo junto com esse patógeno. e isso vai limitar e vai minimizar a taxa de infecção dessa raiz para os nossos patógenos, seja ele de fungos de solo, no caso do triano ele traz um benefício para nós também de nematóide. Então, é um produto em si que tem uma elasticidade de modo de ação muito importante para nós porque ele consegue ter uma dupla ação tanto em fungos patógenos quanto também em nematóides patógenos de solo. Aqui eu vou trazer um vídeo ilustrando um pouco como que acontece essa competição na nossa raiz. então esse vídeo aqui ele foi feito em placa de pedra mas é mais para vocês entenderem e ilustrar um pouco na cabeça de vocês como que funciona essa competição e de fato esse modo de ação do tricodermo em cima de um fusaro por exemplo. Eu não vou falar de nematóide porque a Patrícia já falou muito bem disso para nós já hoje então eu trouxe aqui um pouco exatamente do fusaro para vocês saberem como que seria esse complemento em cima desses dois alvos. Então se tratando o Fernando ele comentou um pouco na apresentação dele um pouco dos mecanismos de defesa do tricodermo então aqui eu destaco eles para vocês primeiro ponto competição essa competição para o espaço alimenta a gente pode ver que ele cresce muito mais rápido antagonismo que é a liberação de antibióticos e também metabólicos onde ele cesta diminui o crescimento do patógeno e um ponto interessante que é o parasitismo que aí seria o que? A alimentação do tricodermo do próprio patógeno ele usa o próprio patógeno como uma fonte nutricional para ele mesmo pode observar que esse parasitismo acontece que eu consigo ver o crescimento do tricodermo em cima do fusaro de novo que é uma doença hoje extremamente importante para o nosso sistema de produção e que eu devo sim ter um olho clínico e um olho mais especial para essa doença que ela pode tirar uma produtividade muito alta para nós tá bom? Bom e aí aqui eu só trouxe para ilustrar para vocês também um pouco a respeito quando a gente fala de pulverização do triano qual seria o nosso alvo específico então um mofo branco especificamente dizendo talvez seja uma doença mais conhecida por vocês ele desenvolve uma estrutura de resistência que a gente chama de escleródio e essa estrutura de resistência ela fica no nosso solo durante anos ela pode ficar ali 10, 15 anos alguns relatos e isso aí é uma doença que ela fica no solo veio as condições ideais que seria ali temperatura umidade e hospedeiro essa doença ela gera uma estrutura chamada potência que é um dos mecanismos ali de iniciação dessa doença e aí ele pode infeccionar uma planta e tirar a produtividade nossa certo? E aí o nosso objetivo contra o triano quando a gente pulveriza ele no nosso solo exatamente inviabilizar essa estrutura e o ponto interessante a natureza é tão sábia que ela desenvolveu uma estrutura que ela de fato ela consegue ficar no solo durante anos e sofrer qualquer tipo de intempéries e um desses intempéries é exatamente a radiação por exemplo ou até mesmo um defensivo químico então ou seja o manejo para me manejar ou reduzir esse escleróide essa estrutura de resistência esse nóc é usar a própria natureza que é o triano que é um fungo de solo para inviabilizar essa estrutura e aí eu trago outro exemplo aqui que é a macrofamina que é uma doença relativamente nova vamos falar assim ou seja que tem manifestado aí recentemente talvez nos últimos quatro ou cinco anos e ela possui estrutura semelhante à esclerotina porém a gente chama de microescleróide pela foto fica um pouco difícil de identificar mas são alguns pontinhos bem pequenininhos que é essa estrutura aqui que ela fica no solo ali também durante o período de três a cinco anos e aí de novo o desafio que essa doença com a macrofamina especificamente dizendo é exatamente a rotatividade de culturas então ou seja eu posso estar utilizando soja eu posso estar utilizando milho trigo eu posso estar utilizando a própria geração só o algodão enfim são plantas que são hospedeiras dessa doença então ou seja eu dou condição para essa doença vir a manifestar então a rotação de cultura talvez não seja a melhor estratégia de manejo certo então a estratégia seria usar uma variedade material resistente a essa doença e o próprio uso do biológico seja aí um ferramento excelente e óbvio eu programar a janela do meu plantio também certo bom e aqui pessoal eu trago para vocês um pouco dos resultados quando a gente fala de manejo do triângulo na nossa cultura então um ponto já citado tanto pelo Fernando um ponto citado pela Patrícia do modo de ação desse organismo do nosso solo do comportamento dele eu trago um ponto também extremamente interessante que a gente chama de promoção de crescimento o que seria isso? o tricoderma ele estimula a planta exatamente da condição necessária para ela para reproduzir ou seja crescer algumas partes importantes dela um exemplo raiz parte aérea até mesmo condição final de produtividade e por que eu cito isso? exatamente porque quando a gente pensa em manejo de biológico muitas das vezes tem aquele pré-conceito que o biológico vai ter um resultado a longo prazo pelo contrário o biológico ele é rentável ele pode ser sim visado naquela primeira sapa então isso a gente consegue ver nesses dados que a gente analisou então esses aqui são trabalhos que a gente fez diante de alguns parceiros a futura está entre eles então boa parte desses trabalhos foram feitos junto à futura e um ponto interessante a gente já utilizou o triano no sistema de tratamento de semente industrial então pegamos áreas que são áreas comerciais já de clientes já que usam tratamento de semente industrial com defensivo químico e colocamos ele à prova de fogo exatamente por que? porque quando a gente fala de triano ou de tricoderma de biológico a gente também tem aquele pré-conceito que os defensivos químicos eles podem causar uma certa incompatibilidade ou inviabilidade do produto biológico mas pessoal nem sempre tem produtos químicos ou até mesmo fertilizantes que podem sim ser utilizados junto ao produto biológico então não quer dizer que é um fungicida que vai matar o meu fungo só que eu tenho sim fungicidas que podem também matar o meu triano que seria o tricoderma então esse cuidado deve ser muito atentado e aí a gente tem os nossos consultores a campo para poder orientar vocês tá bom? então um ponto interessante como foi feito esse trabalho então a gente fez uma comparação exatamente para a gente ver promoção de crescimento de stand raiz parte aérea até número de nódulos exatamente para mostrar que o tricoderma não teve interferência na nodulação da soja e aí no final a gente avaliou rentabilidade então a gente avaliou o padrão da fazenda que é o defensivo químico e nesse cenário nós acrescentamos o triano DS no tratamento de semente industrial para ver como seria o comportamento dele quando comparado somente ao defensivo químico e aí esse é um ponto interessante exatamente por quê? porque se tratando de produto biológico ele é uma ferramenta para o meu sistema certo? então hoje eu tratando aí de defensivo químico e biológico eles devem sim ser utilizados no meu sistema de produção para me extrair o maior potencial produtivo daquela lavoura então esses benefícios na verdade que ambos possuem eles conseguem sim ter modos de ação diferentes do qual eles se complementam então eu posso ter sinergismo entre químico e biológico e aí esse é um ponto que a gente gostaria de mostrar para vocês aqui através desses dados então a gente fez ali uma avaliação de estande para verificar se o estande populacional da semente caiu corretamente de acordo com o planejamento do produtor então isso é um ponto legal que isso aqui é uma média de resultados avaliados aí na safra então a gente pode observar que o estande em si ele bateu exatamente o que o produtor planejava então tanto o padrão da fazenda quanto a nossa área teve a mesma população de plantas mas é um ponto eu destaco para vocês a gente já sabe que o benefício do tricodermio do triano por exemplo é exatamente o que contra patógeno de solo seja ele ali para manejo de fungos seja ele para manejo de nematóide para manejo de resistência da planta que a Patrícia também já comentou então a gente vê um ponto exatamente importante a gente avaliou o estande novamente com 45 dias após o plantio exatamente para que qual o objetivo nesse período a planta ela está passando ali por um processo muito crítico pelo patógeno onde acontece boa parte do processo de dumping off ou seja a planta ela morre pelo patógeno então a gente pode observar que 45 dias após eu tive aqui a gente estava vamos falar assim deixei de perder vamos falar assim eu saí de 14.1 plantas fui para 14.8 plantas relativamente parece pouco porque se eu falar em 14.1 versus 14.8 plantas por metro só que na hora que a gente vem em porcentagem eu tenho ali uma porcentagem interessante de 5% um incremento mas eu falaria que deixei de perder 5% daquelas plantas certo e esse ponto foi interessante ele foi bem pontual exatamente por quê porque essas plantas em si elas vingaram exatamente por quê porque eu não tive aquele dano daqueles patógenos que nos causam dumping off ou seja que não causou mortalidade da planta e outros pontos interessantes que a gente analisa volume de raiz e parte aérea então eu pude observar aqui eu tive um incremento nesse ponto pela raiz onde eu cresci ali em torno de 17% e parte aérea eu também incrementei em torno de 16% então seja se eu tenho ali um maior volume de raiz acaba espelhando um pouco em parte aérea e automaticamente se eu tenho maior parte aérea então acaba que eu tenho maior entre nós enfim então eu posso ter ali um efeito interessante no final do meu cultivo e aí um ponto interessante que eu trago para vocês que aí às vezes muita gente é questionada no campo se o biológico vamos falar o tricoderma por exemplo ele pode competir com um bradirisoga por exemplo acontece isso Marcelino eu falo para vocês que não depois até o próprio Fernando Andreotti ele pode falar um pouco mais de clareza para vocês e por que eu digo que não eu digo até que é o contrário na verdade se eu tenho um maior volume de raiz exatamente causado pelo próprio tricoderma automaticamente eu tenho a maior superfície de contato dessa raiz no meu solo com isso facilita a contaminação ou infecção pelo bradirisoga então automaticamente os nossos ensaios nossos campos eu tive um incremento de nódulo 19% isso não quer dizer que o tricoderma ele cria ele desenvolve um nódulo na planta tá bom é somente uma consequência do meu maior volume de raiz e aí onde eu tenho o maior contato daquela raiz no meu solo então isso facilita a infecção pelo bradirisoga tratando de número de vagem não tive interferência na média acabou trazendo um empate entre a média dos ensaios peso de mil grãos tivemos um incremento de 2% e no final eu tive um incremento de produtividade de 5% que acarrotou em média de 3 pontos sacos por hectare ou seja se tratando de custo-benefício ou seja retorno sobre o investimento que o produtor fez utilizando o triano DS incluindo ele no seu tratamento de semente industrial então a gente pode observar que ele literalmente pode ser sim pago pelo próprio manejo e até mesmo no primeiro ano e aí um dado que eu trago para vocês também que é muito interessante e ele nos traz uma zona de conforto como o Copert de segurança por quê? a gente chama de frequência de resposta o que seria isso? diante de todos os nossos campos demonstrativos eu gostaria de saber quantos campos ou qual a porcentagem daqueles campos eu de fato eu tive um incremento ou eu tive uma resposta positiva isso aí é onde nos traz segurança de fato para colocar um produto em campo de acordo com aquele manejo que é o tratamento de semente industrial certo? quando a gente analisou o stand com 45 dias após a semeadura eu tive ali em 100% dos campos demonstrativos eu não perdi em stand ou seja eu ganhei da testemunha que seria ali somente o defensivo químico então eu posso ver que o triano ele trouxe um benefício de fato em todos os campos relacionados a stand por mais que voltando aqui um pouquinho só para reforçar a gente fala em 5% seja ali para o metro linear mas na hora que a gente extrapola essa população de 5% por hectare em soja seria aí vamos chutar 300 mil plantas por hectare esse 5% ele sai um número muito representativo é o que justifica essa alta produtividade depois no final tem um ponto interessante volume de raiz em 67% dos casos tivemos um incremento dessas raiz onde não teve um incremento teve um empate vamos falar assim ou seja nenhum dos campos ali sobressaiu parte aérea teve um incremento de 83% e aí a parte do padrão da fazenda 17% número de novos de novo sob consequência do meu maior volume de raiz e dando mais condição para esse brade resolve acabou que 100% dos nossos casos eu tive ali maior número de novos então de novo eu mostro para vocês e comprovo que o tricoderma não vai competir ali com o brade resolve no solo cada um tem seu ambiente cada um tem seu espaço eles podem ali trabalhar no seu sistema e fazer sua função tá e aí se tratando de número de vagem por mais que a gente teve um empate na média mas na hora que avaliamos o número de campos 67% dos campos houve um incremento de número de vagem e 33% teve ali um incremento de número de vagem no padrão da fazenda e aí um ponto de segurança para nós seria o peso de mil grãos onde teve 100% e a produtividade final ou seja o incremento que é o de fato que traz uma rentabilidade ao produtor hoje que é onde ele 83% dos nossos casos tivemos um incremento de produtividade e somente em 17 somente o defensivo químico vamos falar assim sem o incremento do triângulo teve esse incremento então isso é o que nos traz ali como um ponto de segurança em função dessa frequência de resposta em função de todos esses fatores então avaliando o próprio stand eu comprovo que o triângulo no tratamento de semente industrial ele pode sim ele tem sim os seus benefícios de acordo ali que eu posso armazenar a semente seja ele para manter ali a minha população de planta e seja ele também para trazer as minhas rentabilidades que é o de fato que vai trazer um benefício para o produtor rural porque a partir do momento que o produtor rural investe a gente tem que trazer aquele retorno para ele também seja ali financeiro e também obviamente em nível de redução daquele patógeno no solo certo? Bom pessoal alguns pontos de atenção sendo mais breve até mesmo para a gente deixar um pouco a coisa para as perguntas então isso aqui já seria o slide final então um ponto de atenção que a gente deve se tratar exatamente com o triângulo de novo o triângulo é um biofungicida e bionemanticida só que ele é a base de fungo ou seja é um organismo vivo que se eu colocar ele em condições de estresse ele pode sim inviabilizar e aí no final a gente não tem o resultado que a gente espera certo? então eu devo sim estar muito alinhado e saber de fato a compatibilidade entre esses químicos que eu vou estar utilizando também no tratamento de semente industrial e também dos fertilizantes então esse relacionamento que a gente tem com o nosso canal de distribuição hoje por exemplo é muito importante porque a gente consegue ter de fato um certo controle do que ele já está utilizando então a gente anteriormente ao manejo que ele já está fazendo ou anteriormente ao tratamento de semente industrial a gente já consegue ter a resposta ser aquele defensivo químico ou fertilizante ou aquele produto adotado ali no sistema dele de manejo é compatível com um triano ou não e quando eu falo de compatibilidade pessoal não é compatibilidade física ou química é uma compatibilidade biológica é exatamente se essas ferramentas o químico ou fertilizante não vai causar uma interferência na viabilidade do produto biológico outro ponto quando a gente trata de tratamento de semente industrial ou falam que talvez ali o coringa do tratamento de semente industrial são quem? São os polímeros e aquele polímero em si ele é um fator extremamente importante até mesmo para manter a condução da viabilidade do fungo na semente só que em alguns cenários eu tenho alguns polímeros que são sintéticos esses polímeros sintéticos eles podem também causar uma inviabilidade desse fungo então de fato a gente precisa também ter um conhecimento desses polímeros então esse teste de compatibilidade que a gente faz junto ao nosso P&D Coopert hoje nos traz uma segurança muito grande de fato para a gente posicionar isso ao nosso cliente ao nosso parceiro e trazer de fato uma efetividade ao produtor rural e aí um ponto interessante armazenar a semente em local fresco e arejado então esse detalhe já é um critério que a gente já deve adotar para a própria semente a semente também ela precisa ser armazenada em local fresco e arejado para a gente manter o vigor e a viabilidade dela certo? em alguns cenários boa parte das sementeiras ela ainda refrigera essa semente isso aí traz um benefício para a própria semente e pessoal esses benefícios que trazem para a semente de acordo com o armazenamento já automaticamente já traz um benefício também para o próprio criando então são condições que também são ideais para manter a longevidade do criando a semente e automaticamente a sua viabilidade tá? E um ponto interessante por último e não tão importante não menos importante é respeitar o período limite de armazenamento então lembre-se no início que eu falei que o período de armazenamento daquela semente quando tratado com o triano VES é o limite de 60 dias ah Marcelino mas tem cenários que eu teria ali que o produtor armazena 80 dias pessoal a nossa garantia é 60 dias exatamente por quê? a gente já fez aqui vários testes aqui no laboratório exatamente onde a gente consegue então a margem de segurança e trazer de fato a efetividade daquele produto de uma semente é exatamente esses 60 dias então hoje o nosso P&D junto da indústria ela não para de trabalhar ela vem sim trabalhando buscando mais formulações buscando mais tecnologias para que possamos aumentar ainda essa longevidade então de 60 dias pode ser que a gente aumente aí para 100 120 200 é o nosso sonho hoje mas é um desafio grande para se tratar de um fundo e aí é uma ferramenta relativamente nova para esse manejo seria o tratamento de semente industrial então a gente já veio com os pontos extremamente positivos quando a gente fala dos 60 dias então pessoal eu finalizo por aqui ficamos à disposição aí já para as perguntas agradeço aí vocês a atenção de todos então pelo tempo que a gente já está disponível e apresentando e diante as palestras anteriores foram palestras extremamente ricas aí para a gente trouxe aí conhecimento inclusivo para mim mesmo que trabalho com o Tricoderma praticamente todos os dias então a gente fica aí disponível com vocês aí também junto às perguntas para estar esclarecendo o máximo para vocês ok? muito obrigado obrigada Marcelino eu faço das suas as minhas palavras sem dúvida nenhuma a gente aprendeu muito foram duas horas de conteúdos fantásticos e muito ricos aqui bom recebemos muitos elogios muitos comentários várias perguntas agora chegou na hora realmente a gente abriu o nosso debate para responder algumas dessas perguntas mas Marcelino olha tem várias pessoas te mandando abraços a Stephanie Vilar falando que você é um grande profissional e mandando abraços da faculdade unicalesiana falando que eles estão presentes Matheus Corrêa Oliveira também mandando um abraço o Renato Zardô o Sérgio Abud da Embrapa abraço para a turma da Embrapa a professora de Biologia Elisete mandando um grande abraço o Inoberte Mello falando parabéns para as excelentes palestras ganhei a semana Inoberte gratidão que bom receber um feedback desse a gente ganha a semana ouvindo isso maravilha bom então está aberta agora a sessão de perguntas e respostas já estamos com todos os nossos palestrantes aqui a postos e eu vou começar com o Danilo Danilo não sei nem qual pergunta te escolher viu porque são tantas mas infelizmente pelo tempo vou pegar uma para cada e eu vou pedir para que vocês sejam bastante breves pode ser? até dois no próximo três minutinhos tá bom? para que a gente consiga fazer pergunta para todos vamos lá Danilo eu escolhi uma para você do Sérgio Abud tá? ele está perguntando se existem exigências de temperatura para o armazenamento da semente com triano no TSI primeiramente um abraço Sérgio é um prazer tê-lo conosco você é um parceiraço da Copert é o nosso professor o rei da Gratina do Cerrado sobre exigência do triano acho que o Marcelino explicou muito bem o produto ele tem sim um shelf life bastante longo fora da de temperatura refrigerada e as condições de armazenamento da semente já são suficientes para a manutenção da qualidade e sobrevivência dos esporos sobre a semente então não há necessidade de condições especiais além das condições básicas de armazenamento da semente que o agricultor já faz então seja na unidade na UBS ou seja na fazenda as mesmas condições que ele armazena a gente recomenda que faça assim com o nosso produto muito simples a ideia quando nós desenvolvemos essa tecnologia a gente segue uma premissa básica muito simples diz que o controle biológico ele tem que ser fácil de ser utilizado caso contrário ninguém consegue colocá-lo em prática então quando nós pensamos em produção massal produção em larga escala formulação e aplicabilidade a gente envolve tecnologias que sejam fáceis desde a fábrica a gente não ter que reinventar a roda ao transporte e armazenamento basicamente é isso basicamente é isso maravilha Danilo muito obrigada bom o Cássio está perguntando aqui onde vai ficar disponível o Wagner bom pessoal a pergunta é importante do Cássio esse Wagner foi gravado então caso você tenha gostado e pensou em alguém que infelizmente não pode estar com a gente mas que gostaria de assistir a Coopert vai disponibilizar nas redes sociais dela Instagram, Facebook então entram lá que a partir de amanhã já vai estar disponível bom Fernando bem-vindo novamente aqui com a gente várias perguntas também para o Fernando acabei selecionando uma do André Vilani ele perguntou o seguinte a persistência do tricoderma pode durar vários anos? não é o que a gente espera nem do tricoderma nem de nenhum outro micro-organismo aplicado de forma exógena porque nós temos a questão de ele perdurar no sistema então se ele ficar ele ou qualquer outra espécie ele vai ter dois problemas que não vão ser sanados por exemplo ele vai estar em menor população o que vai inibir muito a sua atividade e segundo a gente não entrou aqui para falar em estabilidade genética porque esses organismos como eles são a maioria deles são haploides não são diploides a Patrícia sabe melhor que eu se o tricoderma que vocês trabalham é haploide ou diploide o pessoal pode explicar isso é melhor ele é muito sensível a mutações genéticas a mutações e mutação no organismo haploide significa mudança de característica mudança fenotípica então o fato dele não ter essa grande chance de perdurar no ambiente que é um ambiente exógeno mais a instabilidade genética é o que dirige a gente ter necessidade de reaplicar esses produtos a cada novo ciclo para quem tem a máxima atividade desejada dele excelente Fernando respondido muito obrigada Patrícia para você selecionei a pergunta da Cláudia Leite Bueno obrigada Cláudia pela participação e ela pergunta o seguinte o trianon tem ação nematicizada direta ou indireta? pergunta difícil porque eu ainda não conheço diretamente o produto da Copa mas como eu expliquei na minha palestra por se tratar de um propoderma ele pode ter ação indireta via indução de resistência na planta e também pode ter ação direta através do parasitismo dos nematóides ali no solo também perfeito muito obrigada Patrícia bom Fabiano você recebeu inúmeras perguntas também eu vou fazer aqui duas que se complementam o Giovanni Franco ele está perguntando qual seria a ordem de tratamento de semente a ser seguida caso o tricoderma não seja afetado por outro tratamento como fungicida e eu queria que você respondesse rapidamente também o Jorge Guedes que pergunta sobre a questão de investimento e viabilidade econômica qual que é o custo por hectare boa noite obrigado Jorge obrigado pelas perguntas respondendo a primeira pergunta a composição do triano DS ela já é preparada e já é testada previamente com os inseticidas e os fungicidas para que a gente entenda a compatibilidade se existe essa compatibilidade como o Marcelino disse já é feito os testes previamente então no tratamento de semente industrial a gente tem uma pré-receita receita e nessa pré-receita a gente já determina se há ou não compatibilidade então os produtos que nós usamos são produtos da Basque ou da Quartel junto com o triano DS com total compatibilidade e eles são adicionados simultaneamente na aplicação eles entram juntos porque a máquina de tratamento industrial ela faz com que o produto ele chega ao mesmo tempo no tanque de tratamento então isso isso não tem uma ordem a ser seguida o produto chega junto na semente e oferece total compatibilidade sem risco nenhum de perca do fundo respondendo a segunda pergunta que é a questão de viabilidade o triano DS é totalmente viável é uma inovação tecnológica parabéns a Cooper trouxe um produto com benefício muito adequado hoje nós temos então como eu falei na minha apresentação uma dose de uma grama e meia a duas gramas por semente então se você pensar nessa variação pode variar aí na casa em torno de 35 reais o hectare a 45 reais o hectare que vai depender essa uma grama e meia por quilo de semente ou duas gramas o nível nós temos de infestação ou de nematóides ou de fundos de sol que previamente vai ser analisado pelo consultor que estiver dando assistência para vocês que estiver acompanhando esses valores por isso que o custo pode ficar em 35 e 45 reais e vai depender também se é uma condição comercial mais a quanto prazo ou se é um barco ou um vencimento lá na safra em abril de 2021 mas economicamente se a gente fizer uma conversão 18 kg de soja hoje ou 20 kg de soja por hectare totalmente viável com os benefícios muito bom obrigado aí pela pergunta excelente obrigada Fabiana a gente que agradece Marcelino contigo agora também inúmeras perguntas aqui direcionadas a você selecionei uma do Pedro Faria Jr Pedro obrigada pela interação e ele pergunta Marcelino o uso trianum do suco ou TS elimina a necessidade de pulverização do tricoderma na pré-florada para controle do mofo branco bom a estratégia de manejo com triano exatamente relacionado é o algo que a gente está propondo a controlar ou manejar então se tratando de tratamento de semente industrial ele não substitui a aplicação na pré-florada para mofo branco exatamente o porquê porque o nosso escleróide a estrutura de resistência como ela fica superficial ao nosso solo e quando trata a semente com triano ele tem que adercer acompanhando essa raiz então automaticamente aquele escleróide que está superficial na raiz ele não vai ter tanto contato com o tricoderma o que pode acontecer médio longo prazo aquele tricoderma que de fato ele colonizou a raiz e acompanhou aquela raiz ele pode infiabrizar aqueles escleróides que estão mais profundos no sol porém esses escleróides eles não vão te causar um dano econômico naquela safra não sei que você faz o manejo do seu solo que você traga ele pra cima novamente então o tratamento de semente industrial não substitui a pulverização quando se trata para manejo de mofo branco perfeito Oi Marcele não tem pergunta Oi? se eu não me engano tinha uma segunda pergunta na verdade você tem várias perguntas Marcelino eu vou só apontar uma para o Danilo e eu quero fazer uma outra para você porque como vocês foram muito comportados e responderam rapidamente sobrou uns minutinhos Danilo eu quero te fazer uma na verdade porque eu acabei juntando várias pessoas perguntarem em relação à regulamentação então vou pegar uma delas para representar essas pessoas que tiveram essas dúvidas que é a Luciana Oliveira e ela fala que ela é pesquisadora do Instituto Agronômico de Pernambuco e ela quer saber do Dr. Danilo como está a questão da regulamentação dos produtos à base de tricoderma junto ao MAPA Legal ótima pergunta os tricodermas com ação de uma ação de um medicina eles têm a regulamentação sob o decreto 4074 do MAPA que é o mesmo decreto que regulamenta produtos para proteção de cultivos os agrotóxicos a diferença dos produtos biológicos sejam eles de diferentes gêneros para diferentes aplicações de proteção de cultivos eles seguem a regulamentação muito parecida com os agrotóxicos mas com instruções normativas ou seja regras regulatórias um pouco mais brandas mas eles precisam sim ser registrados e o registro é muito amplo então a unidade de produção a empresa ela tem que ter o seu registro nos órgãos competentes municipais estaduais e federais atendendo regras específicas de vigilância sanitária IBAMA CETESD no caso de São Paulo ou as agências ambientais dos estados e o produto tem que ser registrado tem que ter o seu registro federal e depois o seu cadastro nos estados onde vai ser comercializado e ele tem ele segue as regras dos defensivos então ele vai ter um rótulo e uma bula com as recomendações de uso o Fabiano e o Marcelino podem depois confirmar se quiserem mas olhando para eles eles já conhecem muito bem essa legislação o armazenamento tem que ser feito de maneira bastante específica o transporte também então ele tem uma série de regras não são complicadas são burocráticas e estão demoradas você tem aí um período de dois até chegando a quatro anos para o registro de um produto biológico feito seguindo essas regras burocráticas do ministério então é isso e o produto é registrado por cepa então ele é bastante específico esse registro e a cepa então você tem hoje no Brasil desculpa me alongar mas dois registros você tem um registro de produtos que a gente pode considerar como se fossem as patentes dos químicos e você tem genéricos então você tem patentes que são produtos inéditos ou exclusivos no nosso caso a gente só trabalha com essa modalidade com essas modalidades específicas e que só pertence a copa a gente tem um uso exclusivo no Brasil e você tem os genéricos que as empresas fazem registro seguindo uma legislação paralela também obedecendo o decreto de agrotóxicos mas simplificado porque segue uma regulamentação da agricultura orgânica chamada Coagri são cepas disponibilizadas publicamente onde as empresas registram e ofertam para te dar uma ideia é um produto a base de Bovéria que é um bioinseticida são 28 produtos se não me engano em torno de 30 produtos registrados no Brasil duas empresas apenas tem patentes ou produtos exclusivos e os outros 26 no mercado são exatamente a mesma cepa ou o mesmo produto e a gente enquadra isso mais ou menos fazendo um paralelo ao mundo dos defensivos como os clones ou genéricos produtos genéricos no mercado então não sei se eu respondi a pergunta dela ou fui além mas sim existe regulamentação legal acho que foi uma boa forma até nesse enterramento que eu acho que fechou bem tudo que a gente falou hoje pessoal a gente tem que acabar em 10 minutinhos mas Marcelino eu quero fazer mais uma pergunta para você mas eu preciso que seja bastante breve porque é uma pergunta que eu acho que assim como o Danilo falou agora vai fechar bem aqui o nosso encontro o Marco Antônio Senju acho que é assim que falou sobre o nome pergunta Marcelino por que você acha que ainda os produtores não adotaram 100% o tratamento industrial afinal ele agiliza o plantio e melhora a produtividade então essa estratégia também essa estratégia de tratamento sementivo industrial ela está relacionada às vezes até pela região alguns setores às vezes pela dificuldade de acesso então essa talvez seja uma estratégia que não era adotada ainda e um ponto que às vezes eu julgo muito também é pela vivência acompanhamento dos produtores rurais alguns produtores não adquiriam tratamento de sementivo industrial no canal de distribuição com defensivo químico exatamente por quê? Porque a modalidade de biológico tem crescido bastante nos últimos anos e aí na cabeça do produtor era eu vou comprar um tratamento de semente industrial porém depois na fase eu preciso retratar essa semente para incluir o meu biológico então ou seja não há necessidade de fazer um tratamento de semente industrial porém hoje com a tecnologia triano isso aí já permite um crescimento maior do tratamento de semente industrial também na agricultura onde ele não há a necessidade de retratar novamente então obrigado Maricelino muito obrigada pessoal então agora queria um encerramento final de cada um de vocês em um minutinho para vocês fazerem um fechamento Danilo vamos fazer em ordem de palestra começa com você por favor bom de novo quero agradecer vocês da Biomarket você especial toda a sua equipe somos parceiros vamos fazer mais temos novas coisas chegando queria deixar dar um spoiler aqui a gente tem uma nova tecnologia que vai agregar a TSI para ser lançada nas próximas semanas fazemos questão de divulgar através desse canal é uma tecnologia inovadora também acho que vai surpreender o mercado e que encaixa nessa ideia do BiotSI tratamento de sementes industrial com biológicos de novo eu já sabia lógico do conteúdo das palestras mas para mim não foram palestras foram aulas então todo mundo de parabéns Fernando Patrícia Fabiano meu colega Marcelino muito obrigado pela participação de vocês esperamos nós da Copert que vocês estejam sempre conosco a porta da nossa casa está sempre aberta para vocês em especial aos espectadores nós não seríamos ninguém sem vocês vocês fazem a Copert que é a nossa empresa e vocês são o nosso combustível para continuar inovando e trabalhando no dia a dia então muito obrigado de novo pela paciência de todos que tenham uma ótima noite e estamos quase na sexta-feira vamos ao ótimo final de semana e final de semana tá bom? Um abraço a todos Legal Danilo várias pessoas comentaram aqui que concordo com você que foram ótimas aulas mesmo e eu concordo também foram mais do que palestras foram excelentes aulas mas vamos lá Fernando contigo uma palavrinha final por favor primeiramente eu preciso agradecer a quem parou a vida para assistir a live acho que hoje é super concorrida essa questão das lives e na quinta noite vamos pensar que nós aquecemos a todos para tomar uma cervejinha hoje pode mas eu queria agradecer também aos outros palestrantes eu aprendi muito hoje eu tive boas aulas também agradeço demais e a última mensagem é como é gostoso a gente falar de ciência nacional o potencial do Brasil não é só agro o potencial do Brasil é o ambiente do brasileiro um povo muito criativo e capaz e a gente tem que acreditar nas cabeças que estão surgindo e um exemplo de sucesso disso obrigado por vocês ajudarem a disseminar a ciência brasileira e agro é ciência né Fernando muito obrigada Patrícia contigo por gentileza uma palavrinha final com certeza gente agradeço demais o convite foi uma noite sensacional eu aprendi muito com todos vocês foi muito especial estar aqui e eu acho super importante esse tipo de evento apesar de concorrido como o Fernando falou porque a gente a nossa agricultura precisa disso né ela merece que a gente utilize melhor e mais os biológicos então agradeço demais pela oportunidade agradeço aos colegas aos espectadores por disponibilizarem esse tempo pra gente obrigada gente obrigada a você Padrícia olha foi uma aula que você deu agradeço muito de verdade o tempo disponibilizado aqui pra gente viu vamos lá Fabiano por favor biólogo proprietário futuro agronegócio por gentileza fala um pouquinho pra gente uma palavra final quero agradecer Camila né esse convite honroso da Copert muito obrigado Copert agradecer a cada profissional que teve aqui hoje né são realmente pessoas que brilharam aqui né fizeram apresentações excelentes agradecer a todos os clientes que puderam nos ver né tanto aqui da nossa área de atuação quanto de outros estados agradecer especialmente ao Ken Shimala que permitiu que a gente citasse aqui a propriedade dele né fez o triano DS em 100% da área dele em 620 hectares teve um resultado excelente né 74 sacos por hectare agradecer o Marco Antônio Serga um grande usuário aí do nosso tratamento de semente industrial o Marco ele usa 100% da área dele no tratamento de semente industrial esse ano são 5 mil hectares usando o tratamento de semente industrial parabéns Marco Serga obrigado pela participação e quero deixar para vocês o meu último ponto aqui que é eu acredito que a cultura que é a futura todos nós aqui o nosso intuito é contribuir para que o agricultor deixe o seu legado e como eu mostrei no começo da minha apresentação para isso a gente às vezes precisa tomar algumas decisões né alguém me perguntou aqui já por mensagem se ele cortou a corda ou não e do meu ponto de vista a decisão é na mão do agricultor é ele que vai decidir a tomar esse passo espero que ele decida com o triano DS isso vai contribuir para que ele tenha um solo aí pertinho saudável e por muitos anos muito obrigado a todos e estou honroso com o convite muito obrigado obrigada Fabiana e sem dúvidas os produtores tem um legado lindo a ser deixado e é o que vem fazendo obrigada pela contribuição pessoal Marcelino vai falar e não saiam porque eu tenho uma dica valiosa ainda hoje viu Marcelino uma palavra final por favor bom pessoal em nome da Copert eu gostaria de agradecer a todos então os participantes Fabiano Fernando Patrícia o colega Danilo e principalmente o pessoal de casa que aguardou a gente até agora então a gente sabe que a semana está sendo cansativa e como o Fernando disse o mundo das lives está cada vez mais competitivo então às vezes está cada vez mais assíduo também esse acesso então é uma forma é um processo interessante para a gente de fato levar uma informação de qualidade para quem está em casa isso seja ele ali somente o espectador o aluno o professor até mesmo principalmente o produtor rural então essa dificuldade com que a informação de qualidade do jovem do produtor rural enfim quem está lá na ponta de fato usando o produto biológico é a nossa maior preocupação então esperem mais webinars pela Copert então a intenção nossa é trazer informação de qualidade trazer de fato qualidade também diante dos produtos porque um produto biológico não é simplesmente ir lá e produzir de qualquer forma e jogar ele no campo e esperar o resultado ele precisa sim ter um processo do qual a gente tem esse cuidado e um ponto que muitos dizem até mesmo do crescimento do biológico muitos dizem que o biológico ele vai ser o futuro da agricultura brasileira eu costumo falar que o futuro já chegou então o biológico já está presente sim no nosso dia a dia eu sou suspeito de falar que eu respiro eu durmo eu alimento todo dia pensando em biológico e a gente precisa de parceiros assim importantes como a futura engajada o próprio Fernando a Patrícia que são pesquisadores que de fato está buscando cada dia mais inovação novos organismos porque o que a gente tem hoje são ferramentas porém ainda não é suficiente na agricultura então a gente tem que agregar assim mais e a CUPIT está aí tendo esses parceiros sendo muito orgulhosa por ter esses parceiros para trazer o máximo de qualidade para o produtor rural e eu agradeço novamente a presença de todos obrigada muito bom bom pessoal a novidade é o seguinte novidade na verdade não lembrete uma dica super bacana porque a Copert tem o aplicativo de compatibilidade de produtos e é muito legal é um guia para entender os efeitos de agroquímicos e fertilizantes em organismos benéficos e funciona de maneira bastante simples é super acessível enfim a navegação é bem tranquila e o grande benefício é que o aplicativo funciona também offline então acaba facilitando a pesquisa em alguns lugares que a gente não tem acesso à internet vale a dica de verdade baixe o aplicativo da Copert vale muito a pena Danilo Marcelino Jaqueline todo o time da Copert obrigada parabéns pela iniciativa deste encontro e eu reforço é um prazer para a Biomark uma honra ter vocês como parceiros como nossos clientes enfim amigos e aos nossos palestrantes nosso muitíssimo obrigada pelas aulas que nós tivemos aqui além de tudo foi muito divertido foram duas horas e alguns minutos bastante bacana interativo de muita contribuição aqui também de quem esteve conosco assistindo lembrando o encontro ele foi gravado vai ser disponibilizado nas redes sociais da Copert novamente não deixem de baixar o aplicativo vale bastante a pena Copert parabéns pela iniciativa palestrantes muito obrigada e a todos que nos assistiram até mais obrigada até mais a próxima a próxima Obrigado.